O que é pão? Eu quero mais um, mais um. A minha padeira volta sempre mecha a massa com vontade. Eu sei cantando uma dança e fala assim, assim. Xuxa! Dez anos. Tem mais uma jornada. Tem mais uma jornada, tem mais uma jornada que não levou agora, não levou mais. É bom né gente? Quininque é Ponguê, Ponguê, Ponguê Tá quentinho, tá quentinho Gostosozinho, gostosozinho Quero mais um Mais um Salgado, um tom de beijo Ponguê, Ponguê Recheado Quininque é Ponguê, Ponguê Ponguê Tá quentinho, tá quentinho Gostosozinho, gostosozinho Quero mais um Mais um É tão cheiroso e macio, tão saboroso, arrepelido, se fosse manteiga meretinha no instante, assim, assim. Bom, que é bom, que é bom, que tá quetinho, tá quetinho, tá quetinho, não gostoso, um gostoso, um gostoso, um gostoso, um gostoso, um quero mais um, mais um. A minha padeira acorda cedo, mexe a massa com fogão de ser, cantando uma canção que fala assim, assim. Xuxa, 10 anos! Ô, é bom, né, gente? É bom, que é bom, que é bom, tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, não gostoso, um gostoso, um gostoso, um gostoso, um quero mais um. Mais um! um salgado um monte de beijo um bom dozinho recheado quem quer pão? quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho um gostoso, gostoso, gostoso quero mais um, mais um é tão cheiroso e macio um saboroso, um arrefeio um monte de beijo, um monte de beijo um instante, assim, assim quem quer pão, quem quer pão quem quer pão, quem quer pão, quem é bom quem tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho um gostoso, gostoso, gostoso quero mais um, mais um a vida dela acorda, sempre mexe a massa com o fogo, pode ser cantando uma canção e fala assim, assim Xuxa, 10 anos não levar agora, vai ficar pra trás olha que tá na hora, tem mais uma fornada não levar agora, leva agora é bom, né gente quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho um gostoso, gostoso, gostoso quero mais um, mais um um salgado, um monte de beijo um bom, dois e recheado quem quer pão quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão quem quer pão, 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 quem Xuxa, 10 anos. É bom, né, gente? Sim, é. Porque, 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 porque. Não tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho, quero mais um. Mais um. Um salgado, um pouco de meretim, um poucozinho. Sim, é teatro! Quem quer pão? Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão? Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente então. Gostos, e gostos, e gostos, e quero mais um. Mais um. Tão cheiroso, e macio, um saboroso. Arremesso,-os, manteiga-meretho, nustante, assim, assim. Xuxa, 10 anos É bom, né, gente? Quim quer pão, quim quer pão Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Quero mais um Mais um Se recheado Quim quer pão Quim quer pão, quim quer pão Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Não gostoso, gostoso, gostoso Quero mais um Mais um É tão cheiroso e mais um Tão saboroso Arrebênico Seu pão, se manteiga, beijinho Estante, assim, assim É, é, é Pão, quim quer pão, quim quer pão Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Não gostoso, gostoso, gostoso Quero mais um Mais um Pão, quim quer pão Vem lá, volta, cedo Mexe a massa com o futebol Dezer cantando uma dança Se fala assim Assim Xuxa Dez anos Bom dia Bom dia Deixa eu baixar essa música bom dia galera estão nos ouvindo belezinha olha isso que é isso em café da manhã profissional tá muito alta a música da cinta aí gente olha já sei já sei pronto 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 tá muito alto ainda tiver eu baixo mais 10 anos olá gabo bundinha do bunker demonique game eu ia fazer lá mas tu aparece mas hoje é o dia inteiro hoje nós vamos aparecer muito vamos comer café da manhã simples em vou deixar a xuxa enquanto a gente toma café a galera vai enjoar da música é assim que funciona essa bordinha a gente fez e não usou ou usou eu achei que não tinha usado isso aqui eu vi um game que a gente fez e nunca usou o leite com tod é bom enescal enganado minha mãe adorou a música vocês dormiram bem gente bom bom dia Igor bom dia Igor bom dia mãe da Jessie fala de boca cheia bom dia mãe da Jessie é bom né gente mostra as caneca caneca hoje Jameson pra você que tá acostumado a apanhar Street Fight e a caneca da Francianinha Máquina do Mistério ó ah 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 vando Scooby Doo quero pão doce pe 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 Nessa live esteja certo, Janos. Não aconteceu ainda não. Nessa... Hum, a Francelinha fez muito café. Então talvez a gente comece a jogar e coma. Eu não preciso muito, porque a gente só vai comer daqui até uma hora, né? É bom, né, gente? Tem que demorar. Acho que a galera enjoou da Xuxa, você não acha? Tá. Vou desligar a Xuxa. Que é Xuxa. Uhum. Não me lembro. Tamara agora. Ligado a Xuxa. Vou colocar... Aqui, ó. Ele disse, nossa, graças a Deus. Ninguém inventava a Xuxa mais. Que absurdo. Já deu spoiler do jogo que nós vamos jogar agora? Nós vamos jogar esse jogo aqui, galera, ó. Hum. Só pra começar, eu e Francelinha jogando. Vai jogar esse Gams. Vencedores não usam drogas, hein? Vencedores não usam drogas, hein? Olha, vamos. Vamos. Tome. Tome. Tá bom. Tome. Tome. Vou baixar. A gente tá boa a gente tá esperando. A gente tá esperando. Me fala se tá muito alto ainda aí. Me fala se tá super alto ainda, gente. Minhas toas! Minhas toas! Tá. Tá alto ainda. Vou baixar isso aqui. Não sei porquê. Altão? Muito alto? Me fala agora. Eu baixei aqui. Me conta. Ei! Aqui eu tô colocando a manteiga no micro-ondas dez segundos antes de passar. Não. Isso porque ela fica fora da geladeira. Tá bom? Obrigado, Igor. Igor, na hora de pintar a parede não dança tanto não. Senão vai ficar tudo torto, hein? O negócio do rolo. Ou alterne entre dançar e pintar a parede. Seria o ideal. Eu acho que pode se tornar uma obra de artes. Hum. Acho que se dançar muito mesmo fica conceitual. Aham. O negócio. Nem a manteiga. A manteiga aqui, ela... Assim. Não vou nem falar da manteiga. É manteiga. Você pode usar ela pra colocar na parede. Se faltar tijolo, pode pôr a manteiga. Esse é bom! Fala, Mai. Beleza, cara? Bom dia, Mai. Bom dia. Seja bem-vindo aí. Acho que é a primeira vez que o Mai tá aqui, né? Seja muito bem-vindo, Mai. Seja muito bem-vindo. 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 Paulinho! Só manda porque ela não aprecia a boa arte. Venha. Paulinho, Paulo. Venha. Tome banho e venha. Eu sou cauda! Hoje o dia começou cedo nessa casa. Nem as cachorras estavam entendendo direito. A Saúl estava pregada no sofá que ela não saia nem para fazer festa. Ah! Tranquilo, Mai. Pão cascudo. Pão cascudo. Live tomando café. Galera, é isso. Jesus, não é isso. Pão cascudo. É importante também. A Reda Mané é a defesa mais importante que eu vi. Como um conosco. Vamos dar o joguinho já de uma vez aqui. Pizza Power Turtles A musiquinha vai parar um pouco aí, tá? Arcade Isso Mari, ah, que fofo Bom dia, Mari Sincronizado Isso, Mari, pegue seu cafezinho Minhas pedras, minhas pedras Oi, Helo Oi Tem evento hoje Depois você volta, Helo Aminal Crição Dormi muito bem, Mari Fez muito frio de noite, é bom pra dormir Obrigada Bom mesmo O gêmeo dele dormiu na casinha dele O que ainda está em roupa E hoje, Amor, só para de drama Aula 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 E ele já ganhou lá Já tem pra onde ir, Janice Ah, legal Achei que era de alguma confeitaria que você trabalhava Que legal, ela trabalha em confeitaria É, ela é confeiteira também Que legal, igual o look Aham O Wagner vai dar um lar acolhedor pro Dom Molho de morango Opção A Opção A Verdura Compra bastante cenoura pra ele Pra reforçar o estereótipo de que o coelho gosta de cenoura, Janice É do pastel também, Jess De carne, por favor Cal de cana, pode ser? Vai falar Alguém sabe qual foi a última cartaruga que infestou no que infestou? Como assim, Mari? Todas infestaram Elas estão vivas até hoje Elas estão vivas A cartaruga vive mais de 200 anos Calma Essas são mutantes, né? Ah Ou menos, né? Não dá mais Cal de cana É São as únicas cartarugas possíveis, né, Janice? E o Leonardo, então? Vamos, Galinha A voz do Leonardo é desse jeito É Tava mesmo Inclusive elas estavam lutando contra a Cabral Desculpa, eu não resisti Não, Fran O Mai falou 400 anos? Tartaruga na era Paleolítica Deve ter expulsado a Cabral Verdade, hein Vem, Amari Vem Jucélia Que saudade, Jucélia Seja muito bem-vinda, Ju Aqui a gente fala de boca cheia mesmo É verdade Verdade, Jantos Caraca Que tartaruga ninja horrível esse, Mike Não assista a esse, não Todo mundo com saudade da Jucélia Olha aí Ok Amy Amy's choices Décima terceira, espectadora Número cabalístico Ah, foi 15 Bom dia, Leide Bom dia, Amy Bom dia, Leide Jess Você tá aí Não, ela foi pra feira E aí Lê, Lê, Lê Lê, Lê Deixa eu só informar a Jess Que hoje A gente tinha uma surpresa na live Eu vou fazer uma visita surpresa E o plano era Quem chegasse no chat falando que ia pra feira Ganhava a visita surpresa na Malcrop Meu Deus, gente Foi a Jess Isso foi muito espontâneo Não foi armado Nada armado isso Nossa Que espontâneo, galera Parabéns, Jess Como eu falei Ele usa todas as armas dos irmãos Pra se vingar da história Caramba Que pesado Uhum É bem interessante Olha aí Tô bom Espero que não seja todo o país A Zelda parou e tá me olhando aqui Igual uma maluca Como ela sempre passa Não vou estressar com você hoje, cachorrinho Totalmente perigo Não, mas eu tenho aqui um papelzinho Pra provar que essa era Né? Quem ia ganhar era quem falava Não, achei impressionante Impressionante Citou feira Olha isso A coisa mais específica do mundo, cara Uhum Quem vai falar de feira primeiro? Falou de feira, ganhou um prêmio Pronto Já é Eu achei espontâneo Caramba, tô cheio, hein? Tô lotado A Zelda tá malucaço Tá achando que vai acontecer alguma coisa Que já aconteceu Tá bom Pra ancianinha, we return Igo Bom dia, Igo O amigo, que saudade Obrigado Ótimo sábado Obrigado, ótimo sábado pra você também, Igo Eu não abro espanhol Achei que você tinha mandado A bobageada começou já Beleza, Gé Volta pra sua visita Que você ganhou de presente Saudade de você também, Igo Saudade, Igo Olha lá, Igo Olha lá, Igo ali, Francelinha Oi, Igo Olha os controles Ali, ó Aquele ali e aquele vermelho Esse aí mesmo Deixa eu ligar aqui só o Comprilers A carne é que vai cair, né Passa isso pra cá Assim, ó Vou ter que botar o teclado Pizza power Nossa senhora Rodinha de café De mim, antes Esse controlo tá funcionando Hã? Não tá aqui não Bom dia Bom dia, Zeldinha Aqui foi misto Com chá e o Marco tomou Todd Sai, Zeldinha Não, não, não a Zeldinha A Zeldinha é cachorro aqui, tá, gente? Vou só arrumar o controle aqui Que ontem a gente arrumou E falou assim Não vai funcionar amanhã E não funcionou mesmo Olha aí Pizza de ontem Conta como café da manhã Hã? Conta Eu disse, Leide Café da manhã Aqui foi pão, manteiga, chipa Chipa E pra bebê Foi cafezinho mesmo Ela não é bebê, não Ela é adulta já, a Francelinha Ah, tá Entra essa aqui, eu compro Tá, mão de cachorro Mentira, mentira, mentira Já me se perguntou Tá feio Gosta de chipa? Café Hoje o negócio tá revoltoso aqui O controle O Ed disse Coca sempre é café É verdade Isso é verdade Mas aí no café da manhã Tem que ser a Coca café Não Não existe essa obrigatoriedade, não Não A Zeldinha também é cachorreira, gente A gente já sabe Então ela não se ofende Se comparada a cachorros Como eu e a Francelinha Também não nos ofendemos Tá Ah, vou executar Esquipei Não sei tirar esse negócio Da tela Do Return to Game Antes O Maio mandou Nossa Resultadão Ah, ele é mais realístico, né Que doido, Maio Nossa A Ju falou que tá bem A M falou que bom Que é importante saúde Verdade A Zelda tá empurrando a cadeira da manzinha Hoje vai ser vida real, galera Vocês vão ver tudo o que acontece nessa casa aqui Ou não, né Pelo menos nesse quarto aqui Vocês vão ver Hum, delícia Coquinha e café Aperta aí esse aqui, ó Select Aperta esse aqui várias vezes Várias Você tá pôndo ficha Lembra que quando você for continuar Você tem que pôr ficha, tá bom? Aí aperta Start É o outro do lado Tá bom mesmo E escolha a sua tartaruga Escolher o Leonardo O Rafael vai ser julgado, tá? Vou escolher pela arma, tá? Tá, você tá rodando Você não tá perdido Pronto Pode escolher quem você quiser, vai Pode escolher a francininha, vai Ei, olha lá o que aconteceu Demorou demais Mas falei pra você escolher Escolha Pensa o seu tartaruguinho aí já Tá bom? Põe ficha de novo Umas 30 tá bom Vai O que? Pode A hora que ela quiser Tá bom, francininha Vamos Escolhe esse tartaruga, vai Você quer o Leonardo? Eu tô em cima dele Rafael? Não Então vai Isso Então aperta o botão Y nele Faz bem a discordância A própria cafeína em si Tóxica, né? Quer Vamos lá Ok Você bate com o Y E pula com o B, beleza? Então bora É só isso esse jogo Muito boa Melhor arma Maior alcance Um pouco mais É jogo de hominho É jogo de hominho Isso Estamos julgando Jogo de hominho Galera Mestre Gabiru Splinter É muito reizinho Total Deu É, ué Posso Quase Que patinho Eita Fui Esmagastalhado Problema Não, não Não tem problema Não Fiche infinito Pode chegar E tacar Jogou um cara Na tela Ó o Mestre Splinter Eu vi que ele anda Sem mexer as pernas Ele se mais pela frente A cara de perto E Sim Ele tá É isso aí Tartarugas Ominhos Galera Esse joguinho Tem um corte Pro Super Nintendo Espetacular Igualzinho De arcade Não tem quase Diferença nenhuma Comprem um Super Nintendo E sejam felizes Jogando Tartarugas Vamos colocar Uma neta Uma neta Quanto a gente Tem que ir a neta Só Toda Para Soquinho 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 Parece que não Pra não dar briga Com as crianças No fliperama Tem gente Que quando tá brigando BT Map E toma uma porrada Sem querer A pessoa fica naquela Assim Vou descontar Aí o jogo Acaba ali Tá ligado O inimigo Vira outro O inimigo Agora é outro É igual Tropa de Elite 2 Baxter Stockman Essa pizza aqui Esse não Eu jogava o outro O primeiro Tartarugas Ninja Que é o Tartarugas Ninja Só Não sei se ele tem Um subtítulo Olha lá O Mai falando Se me ataca Eu ataco também Tá vendo É assim que acaba O jogo Mai Nossa Eu não posso jogar Eu sempre ataco O inimigo A gente tava gravando Um videozinho Pro post lá De que ter map A Franciane Achou que o meu personagem Era um inimigo Meu personagem Bom dia Bom dia Tô deitado na cama Olha aí Sabador Um pouco forte É Eu tô Ah É difícil mesmo Eu tô na linha dele E eu tô atrás É Olha a sombra dele Deito Perfeito Opa, caramba, cem beat, ô louco, tio Bom dia, demônio Bom dia, amores Oi, Shellshock Eu falo, amor, foi sem querer, mas a vingança tá ocupada Jogando Mario é o caos Era, verdade Gente, aqui deve ter amanhecido uns 6, 5 graus, assim, agora já tá gostosinho Quando eu acordei, tava 4 Agora ele tá uns 12 já Pode esse barril, Francelinha, mas não fica perto, não O que eu falei Perto Não tá irei executar uma técnica aqui de jogar o inimigo na tela, mas só se Francelinha não foram meus inimigos O inimigo é de todo mundo também O inimigo é de todo mundo Aí, ó É assim, você tem que ficar numa determinada distância Você já sabe? Então não precisa ensinar, não Você perguntou e respondeu Eu fico a determinada distância dele e aperta de novo Você bate uma vez e aperta mais uma vez Sai, Zeldinha, você já foi lá, filha Não tem de novo, não Pega a pizza aí A pizza aí A pizza aí O inimigo falou que tá 6 graus Agora aqui na minha coberta deve tá uns 20 Melhor lugar é pra piscar, Edmond Isso aí, ó Cobertinha Tentei jogar agora e não consegui Não Só apertar os dois juntos O máximo que tenha é isso Meu rosto tá machucado, dando frio A Francelinha também tem uma alergiazinha de frio Você acredita? Eu fico com umas bolinhas assim na bochecha Com umas bolinhas vermelhas na bochecha Parece blush Que morro que você mora? Aqui tá mostrando 18 Caramba Que esperita, pô É um bairro, né? A Zeldinha até Rio ali, ó A Zeldinha também é de Brasília É um bairro O bairro do Timon é bem mais frio que o bairro de vocês É Acho que é 6 de madrugada Bom dia, Cris Certo Olha 18 graus 18 graus Tem Nagoya Japão Japão Aí está na primavera, né? Com inveja do Dan Sato de estar no Japão Queria estar no Japão A Seninha pegou a Pizza Power por bater em ninguém. Bateu em zero pessoas. Essa era a Pizza Power. Tem que vir com o manual, né? Mora na cobertura. É isso. Acabou a equipe das lindas. Gabo. Mas dá oi de novo. Oxe, não é por falta de oi não, Gabo. Eu dei oi pro Cris. Você já viu, James, que ele é só um PNG. Paradão. Muito engraçado. O Seninha catou as duas pizzas. Tá com fome, né, pro Seninha? Não, gente, que isso é o PNG. Eu tô com a minha vida. Não precisa, tem pizza, hein, querida. Relaxa. Eu tô com a minha parte. Tá bom, Cris. Daqui a pouco eu broto. Eu vou deixar você ver. Senta ali o pau. Roubou. Ele tem um nome, esqueci. Eu tô com sete graus, eu tô indo no botão de reset no mundo. Deu errado, olha aí. Seis graus aqui é toda hora, Gabo. Ontem mesmo, na hora da live de noite, tava seis graus. O que ela tá fazendo agora? Fala pra ela pra ele acordar sua mãe, que ela fica quietinha. Vai lá, Zéudinho. Tá manejo, né? Zéudinho tá com dificuldade pra abrir a porta, gente. Ela tá ventando ainda. Ela tá ventando ainda. Ela não existe, não. Eu tô resetando. Exatamente. Eu tô resetando essa bagulha. Ela abre a porta e... É, ela pula na C. Acabou, acabou. Morreu, morreu. Mas qual o turbo? Dá um beijo. Dá um beijo, acabou. Seu arrepio. Falou, o Gabo falou. Ah, é melhor, é mais confortável, né? A chance ao morrer, o povo de barriga é feio. Minhas tos, minhas tos! Conseguiu? Conseguiu, acho que ela conseguiu. Minhas tos, minhas tos! Minhas tos, minhas tos! Não conseguiu, não, filho? Pode ir. Eu seguro aqui os bichos. Peraí, gente. Francianinha vai ficar meio off, meio off. A FK aí já tá voltando. Vai que seu bichinho tá morrendo. Minha fase favorita. Minha música favorita. Então, essa música... Tenho certeza que algum jogo recente... Deu uma quibada dela, sabe? Minhas tos, minhas tos! Minhas tos! Minhas tos, minhas tos! Ó, o dano é... Tô cansado é... Ó, que legal. Ah, gente, hoje tem videogame novo pra ser mostrado. Mais tarde. Não o joguinho, porque o joguinho não chegou. Não, não chegou. Tá vendo? Só alcançar. Tava de novo olhando pra cima. É, tartaruga nem tem tos, não é verdade. Que porra é que ele tá reclamando? Não, meus tos, meus tos! Muito bem observado pela ele. Que tos o quê, pô? É mutante, é verdade. Ela é mutante. Bem lembrado. Ah, meu Deus do Zaline! Dá umas voadoras aí, Fancinha. Ah, deve ser o lag do... Input Delay, do... Core 35, do... Parada aí, aí eu entendo desse negócio aí. Pessoal é pra você ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Minha paciência está se vestindo de forma grossa. Eu estou batendo a sua corrente. Você nunca vai perder. O que ela fez com você? Para com isso, valentona, bullying. Não, não vou te agradar, não. Você é bullying, você é bullying, sai daqui. Desculpa o grito aí, gente. Está controlando as cachorras. Não vai, não. Não tem fliperama não, queria. Eu tenho webs que é o PS4, mas eu acho que eu vou fazer. Legal. Ah, no Japão é uma maravilha isso, né? É. Colecionar no Japão, acho que é o melhor lugar que tem para colecionar. Tudo no precinho. E só coisa que é rara no acidente, né? Mas já... Já... Inveja a coleção do dançado sem conhecer ela, que eu já sei que ela é foda, hein? Ah, é? Eu achei que na SEGA era de boa também, Mega Drive, Mega CD. Ou Mega CD, no caso No Japão Mostra, mostra Mostra, boa, Gabo Entra lá, Dan Pisa Power São espancadas juntos, né? Pronto Tá fácil Ah, aqui é a Marquenta Hum Pronto Dá sério Mas tu gosta Será que é a melhor empresa de todos os videogames do mundo, né não? Fala aí, quem discorda tá errado, mas tá tudo bem O quê? Mas isso não mostra, Gabo Porque quando vocês são citados Não pensa num som, o outro manda Verdade Obrigado, Dan Aposta lá Legal demais É engraçado que são dinossauros e eles são dragões também Legal 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 mesmo é esse mouse no meio da tela, isso é legal, viu? Legal 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 Não tem quase ninguém na tela, tá do bolso? Legal Let's kick shell Let's kick shell Verdade, Janus Se você segurar pra frente ele começa a correr Enquanto ele tá correndo, se você apertar o pulo, ele dá um salto mortal E aí é só você apertar o soco pra dar um arrasteira Você vai ficar longe? Não, eu achei o Moel Olá, achei o Moel Man, eu tenho referência ao Golden Axe Referência ao Golden Axe, pode ser Referência ao Golden Axe, pode ser É sobre isso, é sobre carros e animais pré-históricos Mano, eu tive um scripts Mano, eu tive um Netflix Não se esqueça de me esquecer. E a gente joga muita coisa direto dos consoles, de verdade. Agora só falta um Mr. FPGA. E está completa a minha coleção, olha aí. O Mr. é um console FPGA, né? Que ele tem um monte de núcleo de console diferente, né? Então ele é vários consoles em um. E ele funciona como funcionavam os hardwares originais. É muito legal. E aqui no Brasil ele custa uma pequena fortuna. Por que não, né? Esse mesmo que a gente foi comprar, né? A gente foi pegar lá o resto de qualquer... Ele falou que tinha um Nelgel AES que estava na caixa para vender. Tá? Caixa? Aí ele falou que estava fazendo uma promoção de R$6.500 por R$5.000. R$5.000? Você nem interesse. Ele marca o interesse. Porra, interesse é o que não falta, irmão. Falei pra ele. Mas não é muita questão de ter interesse, né? A questão é mais ter dinheiro mesmo. Mas, ó... Hoje em dia é o que está valendo mesmo. Já foi o tempo que... Nelgel CD era de boa... Nelgel AES era de boa para comprar. Lindíssima coleção dele, né? Já imagino, já. Depois a gente olha lá. Já imagina. Não dá pra explicar uma meta dessa. O Nelgel AES também é um videogame que hoje, aqui no Brasil... Se você comprar ele, é pra ficar na estante. Pra ficar desligado. Porque cada cartucho dele é R$1.000. Cada jogo é R$1.000. Mas... Não, daqui a pouco a gente mostra. Tô jogando aqui. Falou que não quer a caixa. Você não quer fazer... Tá vendo que é a caixa. Não, assim, até pegaria. Mas o cara não vai vender sem. E ainda tem que ser certo. Olha aí. Um dia, galera. Um dia. Vou mudar pro Japão. Só pra colecionar mais videogame. É, mas só pra juntar poeira mesmo. Ah, famoso. É, tipo um Everdrive, né? Do... Do... É uma... Uma bica de cara esse Everdrive do Nelgel também. É? Aqui no Brasil, tava no Mercado Livre por... Quero R$3.500. Um Everdrive só. Se eu dar pro Japão, eu gravo. Porra? Na atual circunstância, eu vou mudar pra qualquer lugar. Ou, né? Ainda mais só pro Japão. Lá é foda. Não qualquer lugar, né? Quero histórias, mas... Melhor... O... O Dan Sato, eu acho que ele mora perto da... Da Prit e do Logan, lá do Japão. Eu acho que ele mora por aquela região ali. Olha aí. Tá vendo? Por fim, quando depois ela me deu um livro em 64, né? Nossa. Assim, uma pequena diferença, né? Olha aí, ó. Que nóis. Se for pra trabalhar, enquanto estiver trabalhando lá, é de boa. É o que eu vejo o pessoal falando. Não sei como tá atualmente, depois da pandemia. Então, aquele... Nossa, o lá que tava fazendo... Não é tão simples, não. Não aceitaram você cuidar, não adianta. Ó, achei um sweet spot aqui, canseninha. Ah, acabou de me tirar. Esses vídeos aqui são do filme das tartarugas ninjas, o primeirão lá. Tá bom o filme. Muito divertido o filme. Não procurem como estão as roupas desse filme hoje em dia, gente. É um filme de terror. Tem uma galera que guardou as roupas, os figurinos originais aqui, ó. Meu Deus, cara. É tranquilo. Trabalho nove horas de segunda a sexta. Ganho líquido cerca de 2.500 por mês. Olha aí, 2.500 dólares por mês. Olha aí. Boa grana. A voz japonesa. A voz japonesa. Só que daí teve a pandemia e daí não deixaram ele. Quase ganhou, né, o gel em 96. Ainda era caro. É, sempre foi caro. Esse console nunca foi barato, não. Ele sempre foi, tipo, o dobro dos outros consoles na época. O preço. Nossa, Gabo. Por que você fez isso? Não faça isso, Gabo. Você vai sofrer. Vou deixar a roda aqui. Vou lavar as varãs. Tomo. Você vai me ajudar. Tá bom, porque você vai fazer 4.500 dólares. Tá, Gabo? Ah, muito bom. Eu amo. Pelo menos esse descanso, Ju. Essa musiquinha ficou parecendo em Sunset Riders, não ficou? Escultou ela. Caraca, embolou tudo aqui. Vamos sair da frente aqui. Ih, poder. Porque, assim, eu não duvido nada que não seja exatamente a mesma música, porque é da Konami também, né? Então a Konami não ia ter que pagar nada para a Konami. Estar para a Konami não é muito difícil. Não! 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 É triste! Estar para o console premium. Está em tese o arcade. É verdade. Na verdade, aqui no Brasil, o que dá para fazer é consolizar a MVS, né? A gente pega... Vamos? Vamos dar? Tudo bem. Tá bom, Igor. Vai lá pintar com a nele. Beleza, Igor. A gente pega a MVS e consoliza ela pra poder pagar mais barato nos jogos, pelo menos. Aí tem uns cartuchões da MVS pra vender no Mercado Livre aqui e tal. São mais em conta. São mais em conta, assim, R$300,00 no cartucho. Ainda é um valor alto aqui pro padrão brasileiro. Eu, seu AP. Presta atenção, rapaz. Gente, assim que eu disseram... Beleza. Marvin. Tá. Ele tinha perdido tudo no chance. Pois é. Mais prático, né? Mais barato também. Beleza. Eu ainda vou consolizar uma Porque Ainda fica mais barato que o míster Vai comprar o cartuchão de 161 jogos Também, isso é a delícia Bom dia, Wagner Bom dia, Wagner Cordou agora, Wagner Que absurdo Quem falou que cordou agora, né, Wagner Só que você chegou agora Isso mesmo, exatamente Sai Fica até um pouco menos de mil reais Mas fica mesmo, por aí É Mas a Aliexpress, assim, eu nunca fui taxado Mas pode acontecer, né Sempre há um risco A placa MVS, que é o mais caro mesmo Acho que eu vou comprar por aqui, né Você pega uma placa de fliperama, Jamerson E basicamente transforma ela num console caseiro Basicamente isso Transforma ela num videogame Porque a placa de fliperama do Neo Geo Ela já troca cartucho, né Então você não tem que fazer muita coisa, não O mais é colocar uma super gun Pra poder Encaixar controle Saída de vídeo Essas coisas, sabe Porque são outras plaquinhas que você compra pronta já Isso 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 mesmo É desse que eu vou comprar Pra não ter que comprar a plaquinha Jama, né Complicado Aqui no Brasil tem uma empresa que vende uma consoleizada linda Prontinha Mas eu acho que é meio cara deles Que fica tipo uns 1.800, 1.900 reais, assim, sabe Aí se montar fica mais barato Pega aí, pode pegar Foi? É Que isso É do Fabio encher isso mesmo Da Da Gamescare Tem muita qualidade As paradas deles, né Bem bacana Eu tenho algumas coisas da Gamescare aqui E é Bem legal Conheço Estou pra mandar umas coisas pra ele Mexer pra mim Olha aí Que legal, viu O cara é técnico de mão cheia, mano Olha aí Um agradecimento oficial Do fã-clube de Dom O ancianinha ainda faz parte Ou é que a pessoa foi expulsa Do fã-clube de Dom? Eu faço parte Quem veio aqui pegar minha carteirinha? Caraca, os caras estão voando, meu Como assim? Como assim? Eu tava querendo mandar meu 3DO pro Fabio Porque meu 3DO deu problema Meu 3DO parou de dar vídeo Deu uma zoeira aqui nele Eu fiz recap dele Sozinho aqui Mas não adiantou O problema continuou Não causei outro problema Já é uma vitória Olha aí Veja bem o que ele disse Ainda Gente, tinha tanto lixo No meu guarda-roupa Gente, não guardem lixo No guarda-roupa, hein Não guardem É importante Reciclar seu lixo Mas assim, né Vamos tentar Não guardar ele Muito tempo Ô, Prancioninha Essa live acaba que hora hoje? Lá por 10h30 da noite, mano Caraca, por quê? Meu Deus do céu Você tá maluco? Porque as pessoas Deram dinheiro pro gente Aí sim Uma campaninha Campaninha Toca aí, galera Toca a campaninha, galera Placa de vídeo Tá comprando Exatamente A gente fez uma campanha De financiamento coletivo Olha aí Pra comprar Nossa placa de vídeo A galera ajudou E essa live aqui É a última meta Dessa campanha Que foi um sucesso Absoluto Treze horas, Janos Treze horas Treze? Treze Tá bom Amanhã eu pretendo Arrumar meu guarda-roupa Arrumar mesmo Vou desmontar ele Pregar o que tá faltando Eu queria muito Aquele guarda-roupa Pra tirar o outro Não, não precisa desmontar É só jogar fora Quebra e joga fora Não, não precisa desmontar Sem parar pra comer Ah, como não, né? Aí Não somos robôs Não somos robôs Olha o crente aí Que nasceria É, eu gostei que você bateu nele pra cá Na hora que eu fui bater Ele me deu um porradão Tipo assim Desviou Você desviou Ele acertou em mim Arrumar as coisinhas é muito bom A perdice É mesmo Eu gosto Eu gosto delas tão arrumada A parte de arrumar Não gosto não Eu acho que eu gosto Só me falta mil Só me falta mil gramô Você não lembra do crente, Jamison? Você não lembra do crente? Amigo do destruidor? Amigo, né? Digamos assim Ele não deve ser amigo de ninguém Bom dia, William Bom dia, William Acordou agora, William Que sacanagem, né? William William tá acordado Desde seis horas da manhã Eu falando William tá trabalhando William já trabalhou Já voltou Vai trabalhar mais depois É o bicho Eu gosto da sensação De ter tentado De arrumar a casa É É Essa é a melhor sensação Quando tá prontinho Ele falou Meus problemas É carros Nossa É uma loucura Manter tudo ligado, né, Dan? É uma zoeira infinita mesmo Por que eles não fazem o high five? Eles só ficam de longe Assim High five da pandemia? É É Vou ter que pegar o fone E com o ídolo E com a maquininha Não dá pra ouvir nada Eita, aí não Desliga essa maquininha aí, Igor Maquininha pra pintar a parede Maquininha pra pintar a parede Vocês tão muito Nutella, hein Que maquininha é essa, pê? Cadê os rolos de tinta? Tinta Pintou, gente? Pintou, gente Olha aí Pintores modernos É? Eu acho que tá os dois no rodinho Meu bicho Tão normal, né? E sobrou uma pistola Olha aí Que legal E funciona bem E funciona bem, pê? É muito maior Fazendo sujeira E a tinta rende mais Olha que legal Sim, pô Meu pai uma vez Pintou uma geladeira Na pistola É muito engraçado É muito legal Aí eu pedi ele pra ajudar E ele me deu outras coisas Pra eu pintar Porque senão eu estragava O pintor da geladeira Ah Massa Agora, tem alguma maquininha, pê? Pra emaçar E lixar? Não tem não, né? Lixar tem, né? Lixadeira, né? É Essas coisas fazem um sujeirado E dão um trabalho tão grande Pelo menos você tentou, viu? O Igor já tá na última demão Da última parede Ó Ah, é? Ah, então tá de boa, pô Tem que passar Eu acho que é só passar mesmo É, tem que passar Tem que passar Tem que passar e passar espátula E tal, né? Sair Tirando excesso Aí poder pôr e lixar Eu tinha que ir Mas criou o apartamento Olha aí Sai catando os buraquinhos Nem aqui E fica sempre os buraquinhos no reboco Isso fica no apartamento todo Animação total, viu? Animação total Não esqueça de pôr mais fixe de vez em quando O Fliperano tá acontecendo Fica ligado Porque Qualquer coisa eu vou no boteco lá comprar mais No Fliperano No Fliperano, se você tivesse 47 feet que você tem aí Você era a menina mais milionária O Fliperano Eu era a menina mais milionária Eu sabia que se congelava Tá congelando Que absurdo Tenta não francar a tela muito aí Que daí a gente vai pra frente Começou a piscar a luz, ó Do tartaruga ninja Não pagou a conta não, gente Na verdade, esse aqui é o Tecnódromo Então, quem não pagou a conta foi o Crenco As bolas pulando aí É o choque Ah, ruim a instalação Tá com problema, dona Tela Ajuda aí E essa eu consigo aprender Eu mesmo faço Depois me insinuo E eu vou fazer também Ah, entendi E eu não posso Se fosse não Nem eu posso Se fosse nem A gente pensa que vai ter um trabalho muito grande já A gente já desanima Aí a gente dá um jeito Pô, de jeito agora tá pra esses caras aqui Eu não sei o que você pode Eu não sei o que você pode Eu não sei o que você arrasa Arrasa Tá parede, por exemplo É algo que eu não Não, a francelinha nem pode É, pra ver O seu caso Você nem pode mexer com a tinta Mexe com a tinta Um dia Duas semanas De rinite tacado Esse cara Tacando esse negócio Capacão Aí, ó Tá na voadora Eu tô chato Cega Fala Arthur Fala Arthur Eu estou aqui! Eu estou aqui! Lá para o 2025, eu já matei ele. Qualquer um que vai embora? Qualquer um que vai embora? Não consegue acertar ele nunca, que está se for por você. Qualquer um que vai embora? Você não está com sono não, vai dormir. Bom dia, né? Não, não estou com sono não. Não sei se foi minha pergunta. Estou vendo aqui uma história da franquia, foi originalmente uma HQ, tornou popular por causa do grande sucesso de venda dos brinquedos. Em 87. E foi que fizeram a animação. É como conhecemos aqui no Brasil. Qual franquia? Eu estou aqui! Em 87 eu estava com 8 anos de idade. Era uma jovem criança, aprendendo a ler. Fiz eu mesmo e não gostei de ter... Ah, tá! Mas vamos trocar a janela do apartamento. E aqui... A parede acabou ficando com umidade. Então tinha que impermeabilizar por fora. Chamei o cara para orçar. Ele veio, deu uma olhada nas coisas eletrônicas e botou o preço de R$ 800,00 em serviço. É isso. Os caras olham o que tem em casa e põem o preço. Fiz eu mesmo e não gastei R$ 300,00 de material. Deu trabalho? Deu sim, mas o serviço ficou perfeito. Não estraguei nada em casa e economizei um monte. Fui, olha aí, que doido. Tartarugas ninjas, pode crer. Tartarugas ninjas. Tartarugas ninjas. Um choque final de tráculo. Tartarugas ninjas. Eu preciso de que ir. Está o shredder aí! Certo pau Não deixa ele se criar não Lucas, obrigado pelo follow Lucas, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde Ah, a gente sentiu Não, a gente sentiu esse A gente sentiu essa série também, muito legal Olha aí, olha que mentirinha Olha só Olha aí É, galera, eu sou um senhor dos anos 70 Foi 79? Pô, mas é os anos 70 Nem parece, né? Parece que eu sou de 81, né? Olha aí O som do jogo tá alto? Tá muito alto o jogo, galera? A gente ia perguntar naquela hora que eles falaram que tava bom A gente baixou o som do jogo e tal Só um minutinho Deixa eu abaixar O dançado falou pra mim, tá ok É Abaixei mais aqui um pouco Vamos lá Eu abaixei um pouquinho Vê se melhorou alguma coisa Se não mudou nada Live da madrugada, né? Live da madruga Tem Porque a planta é mais longe do microfone, galera É, não, gente A minha voz é mais baixa e o microfone tá longe Acho que eu vou mudar o modo de operação do microfone Que pega ela mais aqui E se eu ficar gritando, né? Até 10 minutos Não é Eu vou mudar o microfone Vou tirar de cardioide E vou colocar Mais amplo aqui pra tu pegar Vou só mudar aqui Peraí, Francene Eu acho que é nisso aqui Fala aí, Francene Vejam se a Francene Aparece mais agora A voz dela, galera Vê se ficou melhor, gente Cardioides Tendo esses termos O cardioide é aquele direcionado Que você fica pertinho do microfone Pra falar Então ele tá mais pra mim Que pro ambiente Agora eu coloquei ele pro ambiente Ficou melhor, Gabo? Valeu É, porque agora eu coloquei pra pegar tudo Agora vai pegar os latidos, cachorro Vai pegar de tudo agora, galera É, quando voltar pra um play A gente troca de novo Que bonita é que ela está Doutor Liberdade te encarando ali atrás Não é? Eu só quero saber Que horas vai ser o stop analógico Ó, a gente tem que jogar isso mesmo Sem zoeira Não, mas ia ser mais legal mesmo Ah, sei lá Eu acho que a galera demora a escrever Eu também acho que tem que fazer mesmo Minhas lombricas mandaram perguntar Qual vai ser o almoço aí na Streamer House Nossa, Pedro Eu acho que hoje a gente vai pedir rango, hein Eu não sei se eu peço, se eu faço E fazer vai demorar muito Zeramos? Zeramos! Uhul! Toca aqui, Francene Qual eles? Pizza Power É, de longe Tem que ser de longe Amy A cara de sono da Stato Ai, ai, ai É que eu estou meio enjoado Das comidas que a gente tem Então não perde, Amy Só que acho que vai demorar, velho Parampampampampampan Stop, stop, stop Ae, poxa Ae Agora vai Tá frio GG, Samuel, GG A Francerinha vai ficar olhando a hora toda Tá passando o tempo, já passou? Quantas horas? Não, porque a gente tinha planejado ir com esse jogo até meio dia Não, mas tem mais beat em up, vamos jogar mais Ou se você vai jogar outra coisa, algum co-op, sei lá O Poz me lembrou de alguém, não sei porquê Qual o Poz, você me tem up também? Não sei ainda, não sei Estamos decidindo aqui, Dan O que vocês sugerem aí pra gente jogar? Sugerem Pronto, falta muito, tá chegando Alex Kidd, gosto, gosto Pannisher, olha aí Gente, eu não jogo bem, tem que ser um fácil Ah, o Pannisher é beat em up O nome parece difícil Não, é beat em up com ficha infinita também E.T. E.T. Ele gosta mais de correr brincando de Naruto, Wagner Quem é? O Dom O Dom, né? Mas gosta de cantar também Não, quase não canta Eita Ele fica muito em casa Não faça propaganda negativa que Wagner vai adotar ele Ele tá atrapalhando o Dom Ele é muito caseirinho Golden Axe, olha aí Vão Golden Axe de arcade? Vão? Vão? Boa sugestão, Samuel Vamos lá Vou só achar o bicho aqui Porque Onde é que tá, não? Ele é moving up Moving up, é legal É moving out, né? Moving out É moving out ou out? Out, eu acho Acho que é moving out Mas eu entendi qual o jogo Nossa, o meu Dom roda ele inteiro Onde tem o Tá lá Você prefere jogar o moving out ou o Golden Axe? Você que escolhe Eu não conheço nenhum dos dois Sim, só conheço Moving out você conhece Eu dou mudança Vamos de... Eu dou mudança aquele que eu jogo no Switch? É, ué Eu fico nervosa Fica nervosa? Porque ele tá numa fase muito já avançada Ah, é? É O Ilha fica nervosa, o Ilha Olha a frescura Então vamos, vamos dar mudança Então vamos, galera Que é a moving out Então vamos jogar a moving out Depois a gente joga mais beat em up Gente, eu gosto só de coisa velha Pode ficar tranquilo Porque vai ter muita coisa velha aqui durante o dia É nóis, Dona Eu nem tô na fase avançada Eu menti Olha aí Tem nada que é rir, velho Vai ficar avançada Já tá difícil Olha aí, galera Essa francianinha não tem condição, cara Ai, Deus, cara Leide, conseguiu Tão só parado de jogar Zerambo, Leide Zerambo Ai, meu Deus Tô só pegando Eu menti Puta que pariu Puta que pariu, velho Eu não sei nem o que eu faço com essa menina Deixa eu ligar o negócio Ah, pra mim já tá difícil, gente Pois é Aí ela já é avançada Me diga, Marco O que você vai jogar Depois de moving out Quem perguntou isso? Eu perguntei Não sei ainda Quem sabe um Shadow Dan Quem é Cezinho Quem sabe Vamos só um pouquinho De moving out Aí eu vou largar vocês Marco Continua sozinho Eu parei os contras Lançado de ser Overcooked É legal É verdade Só que Overcooked Assim, eu não jogo mais não Sabe que Um pouco tenso pra mim Uma das metas da campanha Foi uma live dois players E nós me ganhamos Overcooked De Oi Francianinha Meu Deus É Quase morri Tô meio devagar aqui hoje, gente Puta, vocês não reparam Agora a gente vai perder o chat na tela Como é que passa Eu disse Nossa, o Overcooked Marco surta Fala, Marco Eu fico nervoso Eu fico total nervoso Fico total, galera Dançado Ok, eu que entendo DRs gratuitos É bem isso Eu ainda não Vamos perder um pouquinho do chat Não fiquem bravos Vou voltar lá O meu app do iPad Mudou da Twitch Eu tô super confuso Com ele agora Nossa, tá tudo diferente Caramba Tá tudo diferente Você viu? Tira lá e deixa o chat Daí eu fico bem Aí, boa Acabou Não, ali acabou Você disse Casa com ela de novo Caso Eu vi um vestido bem bonito Inclusive Bora Bora Sem pensar duas vezes Ó É você que tá mandando aí Eu sou o coadjuvante aqui Desligou o controle? É você que manda Sou eu não Ué, por que que sou eu? Ah, é você Você, mexe aí Pronto Gente, 7% a menina fez 7% pessoal Eu não tenho nem comentário Pra fazer respeito disso Eu acho que já é super avançado A menina julgou 7% Fê Não tenho nada pra falar Não satisca Casar Tenho medo Eu vou trocar cartucho Com fraldas Já vi vários amigos Passando por isso Me dá aquela triste Não Até você aqui A gente tá casando A gente não teve fralda não Só Caraca, eu quero ser Esse lagartinho aqui Ah Vou de unicórnio É nóis Lagartinha Ah Ah é? Não sabia Olha só Que doideira Unicórnio cadeirante Tá fechando o jogo Já Tá fechando o jogo já Você viu Você viu William 7% Tá muito avançada Essa menina Vai ser avançada Assim lá longe Ele mesmo James Bora uma série Um dia desses Do que? Qual série? Só adora Jogos co-op Comigo Eu passo Uma vibe Muito boa Sim O William Pokémon 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 Já tentamos Aqui nesse canal Viu Demonic Já tentamos Não deu certo Ai você Ai eu achei que Eu entrei Em algum lugar Eu tava indo Desculpa Eu não sabia Achei que era ali Pode voltar pro mapa daí Também não Nossa Deus me deu tempo De brincar com ele E qual é o cadeirante Sapo Ambí 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 Dupla perfeita Não é um sapo É um camaleão Né Ambí 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 Eu fiquei muito nervosa Da última vez que eu joguei Vamos ficar de boa Vai É só a tranquilidade Ih parece a casa do leão É da Nilce Tem que levar essas coisas aqui Tem Qual que é o botão Eu esqueci Não é esse Não é esse Não é esse Não é esse Como é que carrega meu Ah Ou gatilho Gatilho Beleza Passar aqui Já lasquei Não tem que embalar alguma coisa não né Não Tá difícil levar essa mesa aí Eu vou te ajudar Desfaz tudo Vira Vira Desfaz Agora vai Já põe no final assim ó Aí Mas você tá aí na frente Eita pai Tem essas partes de neve ó Que dá pra gente jogar as coisas Tá Tá A bola Galera tá falando um monte de coisa aí Você tem que ler o chat também Várias coisas Várias coisas ao mesmo tempo Eu não consegui passar nem da primeira fase nesse Qual botão Esqueci Porque eu tô muito avançada no jogo Foi a capbox Parece que é Só na minha frente Tipo Foi tão mijando de rir Super avançada É a francianinha Marcos Deixa a trânsula levar a mesa pesada sozinha E ele levando a cadeia Tranquilinho Vamos deixar esses trens Depois A gente arruma depois Qualquer dia Essa bola aqui vai As crianças tem que brincar também Ué Ué Dá pra escorregar Então é melhor ué Dá Eu tô falando Bora pegar o sofá aqui Cata o sofá aqui Pega do outro lado aí Pega Tenta jogar ele pela janela Agora que foi Jogar pela janela É É assim que faz mudança Aham Vamos virar aqui ó Aqui pra escorregar aqui ó Vem Bora Vai Vai Ai meu Deus Eu deixo um rastro de arco-íris Porra Não vai caber aqui Meu Tá bom assim Olha como é que eu tô Eu tô preso nessa porra Espera Eu vou levar a estoca-fita aqui Só joga Só joga Joga Como assim joga meu Ah não sabia dessas paradas não Me lembro de não contatar você Se minha mudança O Dan falou Tá Eu vou organizando Organizando aqui O que é isso aqui? É a empresa de mudança profissional Dan É segurança pura aqui ó É só enfiar tudo no caminhão Marcos Joga tudo lá dentro É nóis Esse doente aqui vai Não Esse não tá piscando Ih Francianinha Francianinha ela cai galera Pega aí Organiza aí Francianinha Dá seus pulos Isso aqui não tá piscando Foda essa porra É só o que pisa Traz a bebida então A bebida que pisca Francianinha Será que a gente vai sentir falta da porta É que porta Cheguei aqui e não tinha porta nenhuma não Casa alugada O dono que vai vender Cheguei aqui e tinha porta nenhuma Não tinha porta ali Entendi o que você tá falando Esse banquinho aí Dançando Já pensou a Fran jogando Minha TVM pela janela Nossa Jesus Cristo É o que aconteceria Não Pelo amor de Deus Não tem dinheiro pra pagar isso não Isso dá pra falir a empresa Tem seguro O patrão aqui já falou que tem seguro Não precisa Não tá tão bem organizada as coisas No caminhão não Eu diria Sabe A Fê disse Ó a cama que é grande Puta merda Fê Depois a gente se viu Você quebrou uma Não tinha janela aqui não né Aqui era só É que joga Era o vão né Aqui era só o vão mesmo Deixa comigo Eu vou jogar Quebra aqui Você tá quebrando a casa inteira Eu caí Mudar de casa não é quebrar a casa não Bicho Olha aqui Tem que levar de dois essa porra Aqui ó Hã? Eu vou jogar ó Não dá não cara Tem um negócio da janela aqui Não passa Pega o sofá mulher Você foi embora Sozinha Jogou sozinha O que? Que absurdo O pessoal não tem Solidariedade com os outros Olha aí O camaleãozinho não aguenta o negócio não Olha lá Tão bem organizado Nunca vi eufemismo Mas mentira Não é eufemismo Olha lá o caminhão Tá tudo em cima dele Não tá não? Pelo amor de Deus Francianinha Pega aí Pega Pega do outro lado Pega Vamos Leva Empurra as outras coisas Não vai? As outras coisas me empurram? Fudeu Fudeu Vou ter que arrumar aqui as paradas Essa CRT gigante aqui ó Atrapalhando Vai dar ruim O que que essa olhinha tá querendo aí? Oi Ai não Tô conseguindo empurrar essa porcaria Deixa só pra lá Vai Tira Vamos pro outro Não tá funcionando nada aqui Eu vou buscar mais coisas Você se vira aí Arruma os negócios aí Saori Desce Saori Mas tem que levar isso aqui inteiro não Isso aqui ó É só o travesseiro ali né Ixi Caramba Francianinha tá ofegando gente Com o jogo Tá pesado no jogo E ela tá ofegando na vida real Eu não tenho nada pra falar a respeito Eu não tenho Eu não tenho declarações Já saiu o clipe ele já ó É seu Você tá ligado aqui Você não cansa na vida real não É só um jogo de videogame Você sabe disso né Já avisaram isso né Aqui ó Nesse espaço aqui ó Isso Mas você entrou torta Onde você vai? Você me lê Jorzinha aqui velho Eu não consigo mexer Pronto Já pulou Cara E essa poltroninha aí? Vou colocar Você vira aí Mas tem uma cama gigante ali pra levar ainda meu Nós estamos ferrados Ah A cama vai ficar Ah os caras compram outra cama Estão escorregando Esse taco de golfe aqui Tem que levar? Não O que tá fazendo aqui essa merda? Não Nem tô aí Não vou pegar nada Levando essa mesinha aqui Porra Você largou o negócio na frente aqui velho A poltrona acabou Não tem jeito de eu pôr essa parada aqui velho Sai 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 Tá meio ruim Arrumagem Arrumagem É Puta que pariu Nada do banheiro Aí boa Deixa aqui Banheiro? Tem banheiro nessa casa? O que é que tem ali cara? O que é que tem negócio buscando ali? Vou pegar Ainda tem muita coisa pra levar Não cabe não Puta essa cadeira aqui não vai caber Bota a cadeira Joga por cima Joga aí camaleãozinho Essa cama vai ficar M Eles compraram a cama nova King size Essa cama vai ficar O pessoal falou que não é pra levar não gente Não tá no Manifesto aqui da Da mudança não Essa cama não Vai ficar de boa Essa poltrona aqui Ela nem Essa poltrona aqui Não vai ser tão útil Porque já tem um sofá Não precisa sentar em dois lugares É Não vai caber literalmente Né No caminhão aqui inclusive Tá levando objeto extra? O que é esse negócio que tá circulado? Ah Não é tá circulado É uma tabela de basquete Puta Vou escorregar Manifesto da mudança Companheiro Ah então vamos deixar pra lá Caraca você pulou da janela Igual um filme de ação É pra empurrar a cama ali ó Empurra Vou pular Vou empurrar Tô empurrando Tô empurrando Tô empurrando Eu consigo empurrar Não ajuda não Pode ir ó Já foi Vem aqui embaixo pegar a cama Ó tipo ela meio que virou Do outro lado Mas eu acho que não tem Faz diferença não Vamos tentar pular Pula Pra ver se Pula Não Pera aí Não Calma Eu vou tentar arrumar aqui Caiu a caixa Ah vamos ser realistas Essa porra dessa cama Não vai caber aqui né Tem que botar as coisas Por cima aqui ó Olha essa merda Dessa televisão aqui Bora Bora Porcaria Ih você jogou uma coisa Pra fora meu Pera aí Eu vou pegar isso aqui ó Vou pegar isso aqui Não Essa aqui Ô inferno Isso Esse negócio Ai meu Deus Uma cadeira ó Temos perdendo uma cadeira agora Você pô Eu não fiz nada Exatamente Eu fiz essa mudança sozinha Pera aí Esse sofá aqui tá mal colocado Se fizer assim ó Vai mais esse daqui ó Mas eu acho que tá bom Ele tá Ele tá amarelo Então quer dizer que ele vai ser levado Vai Tudo que tá amarelo vai ser levado Pega essa Pega essa poltrona aqui pela frente Puxa ela Não Pra cima do caminhão pô Não é pra onde você quiser não Vamos tentar pô ela Porcaria de poltrona bosta Porcaria Eu não queria Eu não queria levar mesmo Acabou o tempo Acabou Ó vou ficar pra trás Você ficou Meu Você vai a pé Eu caí do caminhão de mudança Caralho Aquela primeira vez que você colocada Errada atrapalhou tudo É verdade Tá ótimo Ninguém precisava de cama Quem precisa dormir O bom é que a cama Cai A cama A cama A cama A pé O que? Levo nada Pesado Peço da mudança Ele marca Leva a cama Não Não levo não Isso que é bom Eu tô correndo do lado do caminhão Cara Tá errado isso aí Tem um espaço vazio ali Tá tudo errado aí Fui correndo É Eu caí do caminhão E fui correndo É mole Tá vai Escolhe uma fácil Tá vou escolher E as fáceis eu já fiz Pois é né Super avançada Ah eu esqueci Que é avançadíssima Oitava Puta que pariu Que avança hein Vamos tentar ser mais organizado Na hora de pós Coisa em cima do caminhão Que vai dar bom Eu já fiz Ué essa é a casa do Ferris Bueller Do amigo do Ferris Bueller Olha o carro vermelho ali É Que doideira É a casa do Como é que ele chama O amigo do Ferris Bueller galera Cameron É a casa do Cameron É vamos comprar um caminhão maior Nossa Quanta coisa Nossa 2 aumenta Faça o número Ele tem muita coisa assim Dá uma olhadinha no zap Dá uma olhadinha no zap Agora Meu celular travou aqui Na hora de desbloquear De vez em quando ele faz isso Zip Ziperson Nossa Obrigado Obrigado Eu tenho que fazer Uma configuraçãozinha aqui Você vai puxando a mudança Sozinha enquanto isso Ops Entrei a janela Sai Zelda Sai 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 Mas é uma coisa que acontece Tá gente Vê se quando ele faz mudança Quebra umas janelas O proprietário da casa Ele já fica ciente disso Obrigado Obrigado M Pela dica Cadê eu? Ai meu Deus Esse aqui tá pesado Vou largar aqui Vem aqui me ajudar Mas é assim que funcionam as coisas Não tá pesado Tem que carregar também Do mesmo jeito Vem me ajudar com essa mesa aqui Então passa por aqui Vem aqui Tem uma janela quebrada aqui Já que tava quebrada Quando eu cheguei Vem pra trás Ele com a linguinha pra fora Meu Engraçado Vem aqui ó Pelo quarto Ué o quarto é vazado? Que porra de quarto é esse? Eu tinha uma janela Eu quebrei Ah tá Me ajuda Arruma aí Arruma aí Que eu vou ir pegar Arruma aí meu Arruma Senão não vai caber o resto Ah Tô trabalhando sozinho Nessa porra aqui Tô ganhando menos Por que você tá ganhando menos? Não sei Tem que perguntar Pro empregador Porque eu sou mais bonita Por isso que eu ganho mais Que é um unicórnio né É Deve ser isso Preconceito com lagarta É Eu vou botar isso aqui em cima Cara Vou jogar aí você pega Tá Vou jogar aí você pega uma cama? Ué Pega aí Puxa aí Eu travei Vamos Vamos porra Arruma a mala Vamos pra cima do caminhão Você não tá fazendo nada Eu tô trabalhando sozinho aqui Arruma a mala Ai Marco Não 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 Calma aí Você tá tentando fazer o que? Virar Assim Nossa ocupa bem menos espaço Porque Puta Não foi eu não Foi você cara Nem gostei Volta mulher Não Por que você fez isso? Pera aí Pega a cama E vira ela Não Pega do outro lado Eu vou indo embora Beleza 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 Vocês estão vendo isso aqui né gente Eu vou contar lá a empresa isso aí Tô trabalhando sozinho nessa merda aqui Tô ganhando menos hein Se vira aí também Não Essa porra não Esse eu consigo Porcaria Não vou fazer isso não cara Tô Tô Recebendo menos aqui Dá pra botar os móveis em pé? Parece que dá Dá Arranca essa tomada Corta o fio Fodas Ai eu vou deixar a bola ali Que porra é essa? Sai uma pessoa dentro da caixa Pra você? É porque eu caí na água Carole Solta essa Meu Isso aqui dá pra tirar? Esse vaso? É A Francelinha tá nadando Enquanto eu trabalho Velho Ah Se foder Tô vendo essa porra Eu tô vendo isso Ai travou E aqui era pesado Achei que dava pra por cima Nem dá Puta Deu uma avacalhada aqui Deu uma avacalhada leve aqui Tá Não vou mexer não Que tá piorando Não vou mexer não Nossa Esse sofá é um só? Nossa Ele é grandaço Como que vai tirar esse? Ah se vira aí Você não me deixou trabalhando sozinho Em cima do caminhão Carrega essa merda aí Sozinho agora Leva lá Você não é a Só deixa os móveis E sai correndo? É ué Ó Tem um sofá pesado aqui Me ajuda aqui Duas pessoas É isso que eu tava querendo Isso que é duas pessoas Ai não Fica do outro Bora É É É É a vida né É desse jeito Vira Vira com cuidado Com cautela Vai Solta Dá pra arrumar melhor? Tá bom assim Vai dar ruim isso aqui Ele não tá arrumando direito as coisas Tem tempo meu filho Você acha que a gente vai ficar aqui nessa casa o dia inteiro? Geladeira aqui ó Vai sozinha Ah vai sozinha Geladeira super leve Vai lá Já apareceu duas pessoas pra carregar já ó Essa pessoa não consegue levar uma geladeira Tá eu tenho que arrebentar o fio da geladeira Não vai dar Não vai Não consigo De um não dá ó Vou deixar essa porra aqui Foda a geladeira Guarda as coisas na banha Tô indo Tô indo Guarda as coisas na banha Não precisa guardar na geladeira não Vou pedir Vou exigir Adicional de insalubridade Quem falou isso? O Dan que falou O Dan que falou O William que falou Absurdo Pera Aí ó Puxa Sai pela porta Pronto Põe de pé De pé meu De pé Aqui ó No cantinho aqui ó Nossa Ela me deixa pra arrumar os trens galera Fica aí Fica Eu ganho por quantidade de imóveis colocados Vai cair Vai cair a geladeira Vai cair a geladeira do cliente Pra que que foi arrumar? Tava ótima Ah Tá bom ali agora Eu tô travada aqui na porta Ah tá travada Porque quer carregar tudo sozinha agora né Esse é de um só Pra compensar que não fez nada antes O problema é que eu travei Eu vou levar esse videogame aqui Sai Olha um videocassete Sai do caminho das pessoas Tem essas cadeiras aqui ó Que atrapalha tudo Tem umas paradas que tem que pular e jogar Velho Você jogou a torradeira fora Torradeira? É Tinha torradeira nessa casa? Tinha uma torradeira Não é minha não Não fui eu que peguei não Você largou o sofá no caminho aqui Foi embora né Que eu vi Olha aqui Esse não dá pra levar de um só Nem é um sofá É tipo uma linguiça Esse negócio aqui Tem que tirar Tô levando sozinho Tô levando na moral sozinho Olha aí Nossa ele não vai cabendo No Não pera aí Que dá pra colocar um negócio aí cara Gente Meu Deus do céu Você tá Você tá ocupando todos os espaços Deixa essa mesa de fora Tem que colocar o sofá aí velho O problema é que o chão é Tá quase essa porra É antiderrapante Aí gruda os negócios Não gruda não Não desliza ó Olha eu levando no sofá sozinho ó Sofá gigante Olha eu ó Presta atenção ó Olha como carrega essa porra Esse sofá não é de boa qualidade Como não? Olha como ele faz Ué mas é porque ele é modular minha filha Esse sofá é muito bom Vem aqui ó Foi da Toque Stock esse sofá Traz aqui Traz do outro lado dele Eu tô presa Não consigo passar Como assim? Não tá dobrando o sofá? Não Tem que dobrar essa porra Senão não dá pra levar Meu Deus Vamos colocar ele tipo tetris aqui ó Pega a mesa Eita porra O que você fez com o sofá caralho? Agora puxa Isso Pera aí Tem que empurrar do outro lado lá Puxa ali Puta merda Vai ficar bom pra caralho isso hein Pera aí Puxa Agora Não caralho que você fez velho Puta tava bonzão Eu acho que ele já dobrou o máximo Ele não dobra mais que isso não Tá bom Tá bom Acho que assim deu bom já Só vamos Não ficou alaranjado Não Tá bom Puta que eu pare Acho que você tem que puxar um pouco aí Puxa pra trás aí Aê O sofá da porra Que merda Vamos inverter vai Acho que ele dobra pro outro lado Aqui ó Se vier reto Ele vai caber reto Como assim vai caber reto mulher? Você não tem noção não? Olha o tamanho dessa porra Aqui ó Vai Mas você jogou a geladeira fora Não jogou não Tá laranjadinha ali Então beleza Vamos pegar só coisa pequena agora Ai meu Deus Desculpa Esqueci do chat Desculpa gente Gente eu estraguei Marco chorando pra levar a geladeira Marco levou no sofá de 30 metros de boa Vai cair a geladeira do cliente Marco tá suando frio Tô nem aí não Nem a minha geladeira Perdoável Desculpa Desculpa gente Pega essa bola da piscina ali Ah pega você velho Agora eu que tenho que arriscar Deixa o réptil pular na piscina né É ué É Sou anfíbio não Sou réptil Ô porra Nossa ficou muito miúdo ali hein Ficou Tem Oito itens ainda Vou pegar esse cara aqui É uma máquina de fliperama É meu Essa aqui Se o cliente notar falta na mudança Pode ser que caiu do caminhão Eu não consigo arrancar A francininha da Tomate Preciso de dois O arcade aqui Mas eu Calma Tô no meio do caminho aqui Vou trocar de objeto então Vou levar um pinball O cara tem um arcade E um pinball na garagem Eu cheguei Eu cheguei e tava assim Na hora que eu cheguei tava assim o carro É estacionamento pilotis gente Vocês não entendem nada de garagem não Tem nada a ver Calma que eu tô indo Ah é um estéreo Aqui ó Tô levando um microcista Ih derrubou a máquina Joga ele só Meu vou jogar dentro do caminhão né cara Não adianta jogar só Jogar Eu vou levar só o arcade E o fliperama Wagner Não é tudo não Ué Vem rápido Tô indo cara Pera aí Você tá me deixando nervoso A gente vai perder Desse jeito não faz mudança não ó É por isso que quebra os objetos Você tá andando? Pra que lado você tá andando? Você tem que andar junto comigo Aqui no cantinho Aqui no cantinho Ae vamos pegar o outro Vamos tentar Não vai dar mas Tá acabando porra Fudeu Pega essa cadeira Pega foda-se Vou tentar arrastar essa porra aqui Acabou mas tinha colocado a cadeira A cadeira não foi Puta merda E você ficou de novo Falhamos mas não divertimos Não Não diverti não Que nervoso Ah toda hora eu fico de fora Você viu? Isso é provocação isso aí Dançado 2317 Já já a Cindy vai me perguntar Qual é a graça Passando mal aqui É Ficou uma janela sem quebrar Talvez fosse esse o objetivo É Quebre as janelas Era exatamente isso Porra tem que quebrar a janela Quem soltou o ganso Nem vi ganso Quem soltou o ganso? Sem escada pra você Como assim? Daram pra subir escada? Mas a gente levou 20 itens e falhou Falhou? Falaram 22? Não mas porra Né? Você quer tentar esse de novo? Esse mapa de novo? Vamos tentar Vamos tentar Não vamos tentar Vou conseguir esse aí Puta merda É foda hein Onde? Cadê? Aí você tá nela já Pô Vou quebrar a janela Meu primeiro objetivo agora É quebrar todas as janelas Bem lembrado pelo Willian ali Começa pelo sofá salsicha É boa É Vamos A gente demorou muito tempo Com ele mesmo Não é isso né É tipo Dá pra pegar ele E colocar no melhor lugar ali né Então A gente demorou muito tempo Porque não tinha lugar Vamos que nós Aqui ó Me segue Vai quebrar as janelas Confia no pai Dançato Obrigado pelo follow mano Obrigado Ó pera aí Ó pera aí Ei ó Onde você foi? Eu tô quebrando Eu tô quebrando janela Pega Pega o sofá É o botão que tem que apertar Ué? Aperta o botão minha filha Não tá pegando ó Agora pegou Ué? Pera Vai subir pela traseira? Pela traseira Já vai ficando Puxando no lado certo Isso Bonito Isso Aí deu bom Soltou Aê Caraca não tem lugar melhor Pra esse sofá na vida Sucesso gente Vou dar uma ajeitadinha aqui ó Para de ajeitar as coisas Ficou bom pra caralho Eu ajeitei Ficou muito melhor Eu sei mas né Eita a cama caiu em cima de mim Puxando ao mesmo tempo Porque aqui é eficiência Pulou Virou Ajeitou Pera 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 Calma Não ajeitei Mas aí deu ruim Porque ficou pesado Pra uma pessoa só Ó gente Vocês acham que é fácil Ajeitar a móvel? Não é não Vocês acham que é simples mudança? Aí Não é coisa simples não Já fizeram mudança aí? Vocês são bons em julgar as pessoas Que tá fazendo mudança dos outros Ai que inferno Quer fazer mudança gente Mudança não é fácil não meu amigo Puta caiu o negócio Foi sem querer meu Calma aí Você tá nervoso Olha lá o que você tá fazendo Puxa a cama Calma aqui pra mim um pouquinho Tá bom a cama aí É porque tá caindo Vou jogar a caixa aqui por cima Da parada Aí que tá bom É Sou o último a julgar pessoas Obrigado por reparar Fran com os bracinhos esticados Sem segurar nada É verdade Pô Sou ótimo em julgar pessoas Obrigado por reparar Deu me livre de mudança Pô Deu me livre de mudança também Então só Vamos pegar aqui a geladeira Mudança é o inferno Eu quero saber cadê o ganso Porra você deixou isso aqui De qualquer jeito hein meu É por isso que não cabem as coisas aí Sai Você tá atrapalhando Eu que tô ajeitando a parada Sai você meu Aí Então vai lá essa bichona Pesado Ai pesado Se vira aí Vou embora Não tô nem aí Tá Eu vou pegar essa torradeira aqui Ô porra Sai da porta caralho Nossa Ficou uma bela merda Essas arrumações aqui Nesse caminhão Vamos levar esse sofá aqui Venha Pera aí que eu tô aqui Arrumando a geladeira Aí ó Tô arrumei muito melhor que você Pô Você chama o povo Pegou o videogame aí Ah peguei Que não ia ficar cinco anos esperando Tem janela aqui ainda Tem não Bora no sofá aqui Tô levando o sofá aqui Não consigo Você tá brincando De subir e descer a escada Você caiu na água Caramba Presta atenção William falou Já fiz mudança de país Duas vezes Olha aí Ele perguntou se ele levou móveis É Por que que você não controla O negócio direito Eu tava tentando pular Você tem que puxar pra lá Velho Aonde você tá querendo ir É pela porta Não vai dar de novo Galera Não vai dar que a pessoa Não consegue passar um sofá Na porta Galera Vai dar O que que você tá fazendo Puta que pariu Ah fodeu Por trás do caminhão Por trás Por trás Vai 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 O que que você tá fazendo Mulher Por trás Onde você vai Você tá olhando pra tela Tenta olhar pro jogo De vez em quando Tem que pegar essa mesa Aqui a mesa Aqui ó A mesa Eu tava lendo o chat Tô tentando ler o chat Galera Não consigo Fazerinha não deixa Em 2024 Farei outra Socorro Nossa Você vai voltar Pro Brasil Não faça isso não Fica aí Provedor mergulho Fazer a mudança da calor É ué É isso Fique aí Não volte não Não volte Solta aí Sai daí Pra mesa ajeitar Porra Olha o que você fez Cara Caralho Não deve ser assim Que arrumam a mesa Não Porra Onde você tá Ah a Francelinha Tá vacalhando Galera Eu tô vacalhando A Francelinha Tava vacalhando Pessoal Ela tava vacalhando Gente Eu tentei colocar A mesa Vocês viram Foda Se fode aí Com essa mesa aí Eu vou pegar Outras paradas aqui Porra Caraca Eu vou contar Isso tudo pro chefe Você tá ferrada Você vai ser Mandado embora Tô te falando Porra Vai ser Mandado embora Certeza Tá trabalhando Do jeito que quer Tá achando Que tá transportando As coisas dela Largou a mesa No meio do caminho Galera Foda-se Quebrou a porta Olha lá Quebrou a porta É disso que eu tô falando Melhor assim Espera aí Pra ajudar Com a mesa Que mesa Qual mesa Amarelinha Essa aqui Deixa eu arrumar Essa merda aqui Ó É pra transportar Pra cima do caminhão Não é pra sua casa não Ó Sai daí Vai Deixa aqui Sai daí E você pretende fazer o que? Empurrar ela Venha Com o que? Não esquece Da janela Na frente do carro Porra mesmo Vou lá Deixa comigo Em Tô nervoso Aqui Pronto Pega essa cadeira Pula Sai com esse negócio Da frente da tela Meu Por que que ela não pula essa? É muito alto Olha só Você tá conseguindo aí Fazer os negócios? Porque falta um caso de imóvel Não vai dar bom não Não Falta 15 Não Só colocamos 15 Tentando trazer as miudezas aqui Pra ver se rola Vou pegar a bola na piscina Isso Cair na água Puta que pariu Ah Vou morrer afogado Não O lagarto sabe nadar Eu ainda não achei o ganso Deve ter afogado Entendeu? Afogar o ganso Nossa Não entendi Piada Vou morrer no face Francelinha Avacalhando a mudança Saiu o clipe aí Você viu que as pessoas Isso é verde Pega os móveis menores É verdade Tem que ter um monte de quadro Na Na parede Ai meu Deus Eu caí Vamos pegar o fliperama lá Tô aqui já Meu Sei que tá aí Já tô puxando ele aqui Já Você vai pegar em cima de mim? Aê Vamos Com delicadeza Com cuidado Isso aqui é caro Calma Puxa Pra esquerda Não tá indo Não tá indo Tem que ir pelo outro lado Ai meu Deus Não Onde você vai pôr Meu Deus Aqui ó Aqui Onde você vai? Não Onde você tá indo? Solta 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 Vai Vamos time Time de mudanças Vamos pela frente Vai derrubar o outro negócio Vamos pela frente Você vai derrubar o outro negócio Você vai derrubar Aê Foi E eu fiquei no caminhão Uh Antes eu tava batendo em gente Confirmo que nem Nem confio nem nego Ai gente Fiquei nervoso Com esse jogo Esse jogo é ruim Coitada da mãe da lei A geladeira Ai minha Assistam Sixteen Olha aí Ai Noga Fiquei nervoso Eu falei Eu sei que esse jogo Dá nervoso Esse jogo aqui É melhor jogar Mortal Kombat Só as janelas Que a gente Puta que pariu Ainda mais também Sem escada Quem vai fazer isso Nem fudendo Mudança de milhões Estamos amando Ai meu Deus Cara Que doideira Né Vamos outra casa Agora Mais da hora Tá Nossa Eu vim num lugar Olha aí Não sabe dirigir O caminhão da mudança É isso que eu falo Galera Deixa eu levar Deixa eu levar Vai Deixa eu levar É eu que tô levando? É Sai Que trânsito horrível Né Olha Esse aqui eu não fiz ainda Ah não Não Esse aqui é uma puta De uma mansão É um apartamento só Vamos ver esse aqui É um apartamento do Jerry Acho que eu já fui isso Vamos lá Nossa 8% Tá quase Avançada Né Fê Nossa O linha já Avançada Avançada Eu vou escutar os cachorros latindo bastante agora Desculpa aí Eu tive que tirar uns fios do microfone Que tava cortando a francininha Bora de quebrar a janela Nem todos é quebrar a janela Vamos levar as miudezas a tudo primeiro Não vamos levar os grandes Não é assim que pensa meu Aqui ó Vem aqui Negócio é quanti Ih Quebrei o negócio Eu quebrei Tem uns que é frágil Quebrei o negócio Não sabia Eita O que Vai Deixa Vamos Vem pela janela Ai vai quebrar a caixa Por que que você tá vindo por aqui Você tem que vir reto meu Não vai Não vai Coisar Tem que ser Não Vai pela porta Meu Deus O que que você tá fazendo mulher A mesa Gente A menina não consegue passar A menina não consegue passar uma porta hein Vai vendo aí A pessoa quer fazer mudança Você tá indo aonde Você me empurrou Você é um fantasma Vai passar pela parede Aê É eu tava levando naquele carro ali Eu achei que era eu ir em cima do carro Sofá Vai daí Vai daí Ajeita Beleza Cinco dias pra levar um sofá Esse eu acho que tem que pôr um Um desse aqui Galera Cinco dias Sofá Vou levar isso aqui É muito delicado São cristais Deixa comigo Tô levando Beleza Você fez um barulho Você vai me quebrar Os negócios Porra A menina vacalha Ela vacalha o jogo Galera Por que você pegou esse flamingo Nada a ver Porque tem que uma coisa extra Levou um flamingo E o outro é um doente Nada a ver É Gasparzinho O fantasma é camarada É ela Francianinha Gasparzinha Pera aí meu Olha só Pera aí só um pouco Calma Dá pra entrar no caminhão Do jeito direito Pra colocar a coisa no fundo Vinha rápido Beleza Então tudo bem Faz o jeito que você quiser Joga as coisas das pessoas Joga Não foi você que comprou Espero que a Lady Não deixa fazendo isso Com os móveis dela Não é Não porque aí foi ela Que comprou Ela vai tomar cuidado Não é igual você não O que que tá Piscando Piscando Tá levando as miudezas aqui Vou colocar por cima Dos negócios Não é nada piscando mais Ali dentro do banheiro Um monte de coisa Como não Nossa A cadeira voou A cadeira é o superman Ela voa sozinha Vou pegar uma televisão Zona CRT ali Pra que as pessoas Tem essas coisas pesadas Né Sony Vega Rápido que a Iana já vem Criado mudo Deixa eu ver o criado mudo Pera aí Que tô levando a Telefunken Aqui ó Nossa Tem a cama ainda A cama Ah é Putz meu bem Tem a cama Você tá pegando a cama sozinha Pro ativo hein Por que que você pulou pela janela Não fez nada Só pulou pela janela Como que você ajuda assim É muito complicado isso aqui De dois Eu vou por aqui ó Eu vou por aqui primeiro A cama Só tem que levar esses cristais aqui Primeiro É mais um item Que eu fiz da mudança Você largou uma mala ali né De fora Achei que o Marco ia botar CRT no carro dele Porque o meu carro não tá parado aqui perto Emerson Vem Francelinha Cama Eu não consegui levar Eu esqueci qual é o botão que joga Tem um botão que joga? Tem Deu bom Deu bom Nossa que lugar bosta Ficou ótimo Ficou ótimo Ficou Ó ficou Vou te falar viu Nem no dia que essa cama saiu da fábrica Ela era ótima assim Está quase O tempo acabando né jogo Não É em todos esses anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Galera Foi até legal jogar esse jogo Mas a gente leu muito pouco o chat É sacanagem É Por que que eu não consigo jogar os móveis? Meu Se você tivesse Em vez de tentar isso Tivesse só indo Ia muito mais rápido Você está levando umas caixas de frágil só E está falando Ué eu estou levando E você sabe levar? As caixas de frágil? Isso aqui é trabalho delicado Trabalha para quem sabe trabalhar Minha filha Está levando pesado Levando pesado Você não está levando frágil Porque você quebra tudo no caminho Mas eu não ó Foi uma ótima ideia jogar esse jogo Aí me falou Foi você e café Eu não ó Eu sei jogar Eu sei transportar bem Overcooked agora Não Não Overcooked de novo A caixa quebrou tudo A caixa Eu trouxe a Puta que pariu Eu trouxe a caixa bonitinha Velho Só para usar a caixa de frágil Eu vou levar Deixa comigo Eu sou bom nesse aqui Então eu vou ficar aqui quietinho Respira Aê Que mudança rapaz Faz como o Lord Arruma um assistente de palco E põe no Discord Para ler o chat Isso é uma ótima ideia Mário Mário Quero treta Nossa foi ideia de milhões Linha está de parabéns Caralho gente Estou respirando por aparelhos aqui já Caralho Arapua A Fê pergunta Gente tem limite de clipe Porque não tem condições não clipar Não tem limite de clipe Pode clipar à vontade Eu acho que eu não tenho esse som Ele tinha falado Estou sozinho em casa essa semana Cheguei do trabalho varado de fome E já almocei Bom É isso William A gente almoça quando tem fome Cara almoçou 11 horas Aí sim meu sonho Meu Deus o almoço do Lian Que delícia Né Polenta com carne moída Queria Vamos mudar a casa da Holly aqui Qualquer uma que você quiser Essas todas eu já fiz Ah eu não sabia Agora foi de novo Não mas de bolso Mário se eu não tivesse na rua Entrava no disco Tem mais só 20 minutinhos Aí o Marco fica sozinho Eu fico sozinho A gente vai jogar uma coisa velha hein Nós vamos de Mega Drives Sofá Sofá Ah agora que eu peguei o negócio Você fala sofá meu Eu fiz essa mudança Nessa casa toda sozinha Uma vez Ah então faz sozinha aí Vou sair fora Puxa essa porcaria toda Eu vou aqui ó Vou embora Táxi Táxi Você sabe que você não vai ganhar né Táxi Faz essa porra Essa mudança aí Então caralho Você sabe que Que eu vou denunciar né No sindicato Vai pro canto Mas quantos cantos Você quer que vai Aí pronto Ah não vou mexer Nessa faca Não tá muito pesado Meu ciático Ai cara Joguei o banquinho ali Que o bicho rodou viu Muxa Eu tô pensando em jogar Shadow Dancer Ou Flashback O que vocês acham mais legal Chama o Uber Eu adoro chuter map Mas eu não sou bom Em jogo de navinha Eu queria ser bom Meu sonho era ser bom Em jogo de navinha Acho que tem a cama Pra gente pegar Acho que a gente podia ir lá Tô levando todas as coisas pesadas aqui Sozinho Televisão Não é mole levar isso aqui não 33 polegadas Puta merda Você zoou o plantão inteiro aí Velho É Tem que levar a cama Puta merda Ih Parece que quebrou Shadow Dancer É bom Eu gosto Me ajuda aqui com a cama Peraí Peraí Vamos jogar a cama Você tá brincando De rodar com a caminha Eu não sei como que joga Meu Vai pra lá Por que que você não faz O negócio direito Vira pra passar na porta Mulher Quem tem que virar é você Puta que pariu Gente Tem que ir pela frente Aqui não cabe mais nada Aê Não ficou bom aqui Não ficou bom Já foi A geladeira agora Vou ajeitar essa cama aqui Caralho Não mudou nada Joga aqui Não Não sei jogar Puta geladeira não ficou nada inteiro mais Tá ótimo Tá vazando o gás Você deitou a geladeira Não pode deitar É só não ligar Durante 12 horas Que fica bom Marco puto Com meus marcos Um dos meus marcos preferidos Tem coisa lá fora Não era a mesa Era a mesa E o som A mesa e o som Caramba Onde vai pôr o som Na casa nova Vai pôr no chão O som no chão Minha vida inteira Ficou uma bosta Essa mesa aqui Pegar o estéreo aqui Aê Nota 10 Vou ter que ir na mesbla Meus móveis foram destruídos Comprei meu Street Fighter de Mega Drive Na mesbla O Champion Edition Lembro até hoje disso Nós estamos indo até aqui Não quebre nenhuma janela Putz Que bosta Uma hora o negócio Quer quebra a janela A tua hora não quer Vai mais um Essa aqui foi rápida Essa foi rápida Vamos uma que você não fez Essa aqui você não fez Fliperama Fliperama Que da hora Vamos no Fliperama Ah é outra parada Então não Nós estamos fazendo mudança Hoje não é dia de jogar Fliperama Eu queria Esse aqui não fez não Você fez esse? Acho que não Então bora 10% é nossa meta Dan 10% Só perde Para o Matheusão Ah esse eu fiz Mas eu não consegui Completar o objetivo Eu fiz Mas não consegui Então não fez né Não Esse eu joguei Mas eu nunca consegui Ah pode crer Completar Que ele tem que jogar Essas coisas pela água Aqui e Jogar pela água É Calma tem que pegar As coisas grandes Primeiro Mas como é que passa Como é que sai da casa Vamos pegar aqui ó É por lá que sai meu bem Lá pela frente Eu tô levando um frágil aqui Mas não traz o frágil ainda Pega o sofá aqui Beleza Vou pegar o sofá Aonde que eu tô indo Tô te seguindo hein Nossa Mas que labirinto gigante É Esse é bem difícil Ah tá O caminhão tá aqui já De boas Você viu que causou um acidente nele Você viu que de boa isso aqui Ah o caminhão causou um pequeno acidente É Você viu que o canal ia levar um negócio assim Dos dois do mesmo lado É Não traz os frágil ainda Por que caramba Isso Traz a mesa Tive que tirar uma caixa do lugar Por que os frágil Essa porra travou Essa porra travou Aqui Ah isso Quebra a porta Que fica mais fácil Isso Quebra a porta Isso galera Quebra a porta Que fica mais fácil É Só ver Tô meia hora tentando ajeitar Essa porra dessa mesa aqui Vou largar isso aqui Essa porta era feia Inclusive Ah não É feia a gente quebra né É É feia realmente Nossa Deixaram uma caixa de frágil Atrás da porta Não sei quem fez isso Acho que não teve pra levar não Micro-ondas Micro-ondas O que que vai ter de almoço A minha pergunta é essa Mari Não sei Mari O doido é que ela tá indo fazer o almoço daqui 10 minutos Ela não sabe o que vai ter de almoço É sempre uma aventura galera Essa casa É que assim A gente chega na cozinha A gente olha os ingredientes Aí a gente A vida na família Munker É uma aventura A gente pensa Ah acho que eu vou fazer Nossa Agora que eu lembrei Esse aqui não passa aqui Tem que ser pela janela Pela janela? É tem que ser por ali E são duas poltronas Vou até levar a outra Não é janela Isso é uma porta É miojo Biscoitinho, refri e surtos Na live Que manhã maravilhosa Miojo de beijinho Deus me livre Deus me livre Mari Até arrepiei Miojo de beijinho Até arrepiei Que estranho Você já comi? Não Não comi Parece uma bosta Eu prefiro não comer Ai tem uma cama inteira Para levar Cadê meu? Vem aqui Estou indo já Essa casa é mó labirinto Vamos pegar os dois desse lado Vai Vamos puxando Vai dar bonzão Vira Que coisa complicada Para que isso? O cara não pensou na mudança Vira Você foi para o lado da mesa Ah não cara Eu quero te dar um bicudo agora Para você ver Vou ter que vir aqui Tirar essa mesa Olha Está tudo errado aqui Espera aí Espera Eu vou tirar essa mesa Mas que eu vou adiantar Essa mesa não estava tão pesada assim Cara Espera Aqui travei Travei Não Você está encerrado Não é possível Vem para o meu lado um pouquinho Para o meu lado Aí Isso Espera aí Calma Vamos pegar ela de lado Não é a mesa que eu quero Ai está bom Nossa está bom Então está né Acho que só tem caixa agora Não Nossa A gente expôs nove coisas só Fudeu Quer te dar uma bicuda Se você joga uma frase sozinha As coisas ficam menos pesadas Eu imagino É Mas é Tem umas bem difíceis ainda Eu imagino Porque se tiver que carregar um sofá Nessa velocidade sozinho Fudeu É bom te jogar sozinha Que não tem outra pessoa Para te atrapalhar Ah Pois é Digo mesmo né Inclusive Essas são as vantagens Não é Ah lá Ah lá Olha a pessoa Espere Eu estou fazendo o meu Espere entrar Espere sair para entrar A Francelinha não espera não Ela só Eu não Não fico preocupada Com o serviço do ônibus Sabe andar de ônibus não Eu faço o meu só Não quebra essa caixa Foi caro essa merda Merda de mesa No caminho Quem deixou né Sai Sai o que Estou trabalhando aqui Estou trabalhando aqui Por que Por que Por que Por que Você encrencou Mulher Fala Francesco Live de Homewreck Destruindo Casas e Relacionamentos É isso aí Você levou a mesa Para o mesmo lugar né Para Bens Duas palavras para você Parabéns Eu acho Está quebrando essa Não quebra cristal Eu custei Eu ia te levar para lá Quem falou isso? A Fê O que foi? Está lá perto da piscina Outro negocinho Piscina de qual lado? Aqui Não Do outro lado Obviamente Porque é o mais difícil né Porque o lado simples Não ia ser Lê o chat Quanto isso aí Tensato Está arremessando Melhor que o Jordan Pois é Esse jogo é retro mesmo? Esse não Mas elas vão jogar Tanta coisa Que eu não vou ficar Mudando a categoria Toda hora não Fê Jogou a mesa na água Jurando que ia dar fim Na bicha É Eu achei Aí galera Vai ficar retro Tá na categoria Desculpa aí É Gente Lá por 6 horas A gente vai jogar Mario Kart Viu? Já se preparem aí 18 horas Lá por 18 horas Assim a gente joga Mario Kart Venha jogar Mirios Kirten Não Vai ter retro agora Inclusive Acabou Esse aqui foi o último Do 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 Wrecking Crew Aqui Isso E a gente vai trocar Para o Migadrives Migadrives Tchau gente Sumirei da câmera Por um tempo Migadrives Deixa eu mudar As configurações De microfone É Horário de Brasília Fê Horário de Brasília Desculpa Desliga Nintendo Switch Vamos dar aqui Nossa tem Control demais Aqui em cima Deixa eu trocar A câmera Diga um tchau Para o francininha Pessoal Tchau Francininha Tchau 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 Ligar os frutos De novo Foi divertido Esse joguinho A Fê disse Tchau Francininha Pessoal Ligou Muda aqui Preciso colocar Esse teclado Em algum lugar Ai Bota o chat Ali para mim Não O chat Pode ficar na tela Né Fabrício do Gás Bateu o primeiro Marco De pré-registro Quem ainda não Registrou Corre lá Hã? What the hell? O que é isso Fê? Português Paul Gás? Ha 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 Ah Paul Gás Ah Ah tá É porque tem aqueles negócios Né De registrar É verdade Vai meu bem Ah Que diz É Aqui ó Fabrício do Gás Ok Tá explicado Será que é brasileiro Será que é brasileiro? Ah Será que Fabrício do Gás Tá aparecendo Ah Larguei o teclado Lá na Perfil do Paul Gás Mudou o nome Do perfil No Twitter Depois que viu Esse meme Espetacular Fabrício do Gás Melhor coisa que tem no mundo É abraçar o meme Galera Muito bom Vamos lá Para Shadow Dancer Tô pensando em fazer um negócio Diferente aqui no Shadow Dancer Não sei se vai dar certo Se eu vou conseguir Mas tô querendo fazer um desafio Sem Sem shuriken Só com a espada O que vocês acham? Marco Eu acho péssimo Odeio esse jogo Olha Não fala isso não Você que falou isso Não fala isso não É triste É Deixa eu Merda O perfil do Paul Gás Fabrício do Gás Perfeito galera Isso é Uma pessoa de social media Antenada Na Fana Eu nem tinha mudado o jogo Agora que me toquei A gente jogou o negócio Com a capinha do outro Ali Ai nossa Não tem muita coisa Diga se o jogo acontece É claro Aqui Não é ruim É ruim Obrigado 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 O que vocês acham do jogo Não gosto Não pedi sua opinião Antes de você começar Vamos mostrar as cachorras Vamos Daí Mostrar o seu console Pode Vamos controle em cima De um coelho Mais fácil Mostrar aí Mais fácil Se eu lá tivesse bateria 3% de bateria Galera Embaixo Lá embaixo Lá junto perto Você quer saber Pegou ele Tá em pé Deixa eu botar Meu celular na tomada Galera Não vai ter jeito Pode ir Buscar os trens já Para as cachorras Tá Ué Onde que tem o celular Por isso que tava carregando Com o celular fora da tomada Galera Já volto Pera aí É Conta pra ele lá Por Aí que dá Câmera das cachorras Liguei Aí ó Esse console É um PCN de hindu Tem uma luz acesa Forte atrás dele Mas é do negócio Tá meio sujinho Abre aí Essa tampinha Que você passou a mão em cima Ah lá 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 Aí desce Não Essa aqui Você tá com a mão em cima dela Não Aí Puxa pra cima Só Isso Aí é o lugar onde coloca o cartucho dele Ele não usa o cartucho Ele usa uns card Que coloca nele E do lado Ele é a unidade de CD É Só apertar esse botão aí Que ela abre Tem que puxar pra cima Isso Agora puxa ela pra cima Aí É isso Aí abre o CD Coloca o CDzinho Isso Controlinho Mostra o controle No detalhe aí Que ele é bonitinho Para de filmar essa luz verde aí Ela tá avacalhando Aí ó Controlinho dele Dois botões Função de turbo Esses negócios Bonitinho né Porta copo É Aceita card de Animal Crossing? Não aceita Você vai buscar o negócio desse cachorro? Ó Calma aí galera Tem cachorra também Vocês estão prontos? Estamos capitão Oi Tá com a Zelda? A Zelda tá no banheiro A cachorra tá indisponível agora galera A cachorra tá A cachorra está indisponível nesse momento A agenda dela está cheia Tá? Cachorra é mais tarde Cachorra não tem como atender vocês agora pessoal Vamos lá Vamos começar esse negócio Eu vou fazer o seguinte Vou tentar fazer um desafio aqui Que é sem shuriken É De vez em quando eu pauso o jogo Pra ler o chat Tá? Porque a francininha não vai tá aqui E é meio caótico pra mim Daqui a pouco ela volta Ela disse Então aqui ó Normal Não shuriken Não vou mexer em mais nada O resto desse negócio Vou deixar tudo do jeito que começa mesmo E vamos Talvez eu não consiga terminar ele desse jeito Mas vamos ver até onde a gente vai Não, pega o cara Esse jogo você pode dar mais dois centavinhos de volume? Posso Agora Muito obrigado pelo feedback inclusive Tinha baixado muito pro outro Vamos ver como é que ficou Vê se ficou muito alto aí Conforme fala A gente manda mensagens importantes E piadas imperdíveis Por Bitkaka Obrigado ele Tá ótimo, beleza Demorou Vamos ver o que nós conseguimos aqui Tá bom? Beleza, gente Thank you Esse jogo aqui eu sou um ninja Que tem um cachorro Olha só Tem ninja melhor que esse? Não tem Eu já respondi pra vocês, tá? Não tem ninja melhor que um ninja Que tem um cachorro Seja um ninja, galera Tenha um cachorro Dá uma vida isso aqui Oi, Teru Boa, Teru Boa Ó, primeira fase Passamos dela Chegamos no chefe No chefe O shurikin liga de novo, tá? Não tem como matar o chefe sem shurikin Vamos tentar matar sem morrer Favorei 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 de magia antes Vamos ver se vai dar Boa Pode ser humano Com um dog é um ninja? Confirmado Isso Confirmado E que tem gato? Tem gato É um samurai Pronto Samurai Isso Boa, hein É isso, gente É a fase boa Nós vamos fazer pra ganhar bastante vida Então Estou usando os alertas certos É isso mesmo Prótons Desafio Desafio, hein, galera Quem diria O que está virando O que está virando esse canal manker do barco, hein? Desafio no shurikin Está muito desafiador Do agataca, pô Meu melhor amigo Olha lá, ó Tem um macete Você cai na cabeça dos caras Aí você joga os caras no chão Pega a vida O dog pula no abismo Mas ele não morreu Porque ele é um dog invencível Já voltou Mata o ninja Joga o dog no cara E bora É o doguinho Esse é o amiguinho É 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 No naruto Tem um ninja Que luta com o dog No naruto Tem um ninja Que luta com o dog Naruto Ninja Storm Salva a mulher Dog pula no abismo Cai na cabeça dos caras Pega a vida Joga o dog no inimigo Entendi É isso Dog resolve muitos problemas que amem Muitos Muitos Morri Primeira vida perdida já Perde a primeira vida A gente fica como já Vamos conseguir hein galera É assim que eu sou Uh oh Morreu porque tava sem o dog Verdade Boa Boa E falando em gatos Meu gato que viu a gente limpar os pés Antes de entrar em casa E começou a imitar Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Esses bichinhos a gente não merece eles não Gente Definitivamente Morram ninjas malditos Não precisa filmar Não precisa Eu acredito Você ter Mais filme que eu quero ver Aí me falou Uma coisa Por favor Filme Já acredito Mais filme O의 O O O O O O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, tava no mercado. Fala, Rafa. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, errei. Fase. Tchau, tchau. É muito legal matar ele com esse macete, porque você não tem trabalho nenhum. Quer ver? Se liguem-se. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira. Matou. É isso aí, ó. Matou o boss. Sem acertar ele nenhuma vez. Só faz o cara cair do abismo. É muito bom, é muito engraçado, cara. É muito bom esse chefe. Vamos acertar os índios aqui, vai. Vai dar. Ou não, né? Não deu. Perdemos um já. Não podemos perder mais nenhum, galera. Vamos lá. Duas vidas pelo menos, hein? Ah, não vai dar. Uma vida. Uma vida. Sempre vai na esquerda? Não, pode ser pra direita também. É. Não, mas pode ser pra qualquer um dos lados. O bônus pode ser pra qualquer um dos lados. Ó, vamos lá, hein? De novo, hein? Essa fase aqui é mais difícil. Não essa exatamente. É o segundo ato dela. Olha o cachorrinho filhote, ó. Ele virou filhote porque eu deixei ele ir no cara sem estar pronto. Cresceu. Nós sabemos que um dos lados... É, é verdade. Sempre um dos lados é mais certo que o outro. Isso é verdade. Essa parte que é bem difícil. Talvez eu morra. Não morri. Sorte. Boa. Boa. Deu bom. Deu bom. Eu achei que ia almoçar, mas vou só depois. Beleza. Fica aí, então, Rafa. Boa, nóis. Veja a live. Veja. Essa fase é meu nêmesis, galera. Passando dela fica beleza. Essa aqui é mais difícil. Não! Nossa, quase. Pá, morri. Morri na parte mais boba de todas. Propreia. Morri na parte mais boba. Agora fodeu. Não sei nem por onde que eu vou. Nossa, que bosta, cara. Eu vou ter que dar magia aqui. O Dogo, ele tem... Ele tem nome? Tem. Chama Yamato, eu acho. Já, meu só? Ou é ele que chama? Não, acho que ele chama Hayati. E o cachorro chama Yamato. Você nem acredita que eu matei. Isso foi cagado. Isso foi cagado. Nossa! Perdei minhas vidas todas aqui, cara. Uma bela maneira de lidar com sombras. Pois é. Com pontilhado, né? O Mega Drive não fazia sombra. De verdade. Não fazia... Coisa translúcida de verdade, Gab. Então eles tinham que usar esse recurso. Esse cachorro faz alguma coisa? Ele segura o inimigo pra eu bater, Rafa. Conhece a porra toda quando tá passando. É, essa sombra é de propósito, né? Essa que esconde tudo, né? A outra é que... É que era o recurso avançado, né? Avança a gambiarra, né? Ah, matei. Nem acredito. Não. Não. Agora que eu não lembro direito, galera. São ninjas ali, hein? Ah, não! Que vacilo, meu! Lado a lado com o seu doguinho, né? E assim, integrar o dog na parada, né? Não é só o cachorro que segue. O cara... Você usa o cachorro e tal. É muito massa. O naruto do personagem do cachorro é o Kiba. O nome do dog é Akamaru. Teve um jogo em Metroidvania Indie relativamente recente que fez isso. Mas acho que não era tão bom o meu... Não era tão bom o jogo. Pode crer. Terminei a primeira parte da limpeza e já tô com ódio. E vi no Instagram que tem gente comentando bosta no meu riso do Tomb Raider. Eita! Difícil, hein? Não pode levar nenhum tirozinho, M. Nada, nada. Gente, não. É tudo macho nerdola. Só vai dando os ban, né? É assim que resolve. E bem corrigido, né, gente, não. Só vai sentando o ban mesmo, Lady. Consigo até ouvir ele gritando... Pé, quis, 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 pra... Pé, quis, 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 quis. Paf. Tá rolando. Um comentou... Não gostei do termo nerdola. E a vontade de responder é... Se a carapuça serviu, é. É verdade. Se não gostou, tem motivo, né, pra não ter gostado. Ai, cara. Não tô acreditando. Tô muito vacilão, cara. Calma, vou concentrar aqui. Daqui a pouco eu leio o chat. Concentração total, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. no escuro. É, a gente ficou no escuro o tempo todo. Tá de boas? Tá bem top. Beleza, então, Paulinho. Obrigado. Não vou ligar a luz. Só vou abrir a janela, ó. Luz natural. Eita, né? Igual crepúsculo aqui. A TV ficou difícil de enxergar, mas vamos lá. É da atmosfera do jogo, gente. É, exatamente. É um negócio meio soturno, assim, meio sombrio. Ai. Como assim você me deu um tiro, animal? Melhorou muito, então tá bom. 13 horas de luz na cara, é. Então, vamos tentar deixar um pouco desligada, né, a luz. Chegou meu tambor. Olha aí. Eu pensava que era vibe, por começar bem cedinho isso. É, vibe mesmo, gente. Foi planejado, programado. Foi sim, gente. Acertou. Estética. Isso mesmo. Essa parte aqui, galera, sem xuriquim é difícil, viu? Beleza. Deu bom. Tem uma vida aqui, em algum lugar. Tem uma vida aqui, acho que ali. Na frente. Legal. Gostou? Sim. Gostei. Só acho que demora um pouco pra pegar o jeito. Mas é difícil mesmo, com o tempo, você vai pegando o jeito. É verdade. Eu achei difícil jogar com os tamborzinhos, pô. O Wagner teve até uma manha. Pega uma vida, perde uma vida, pô. Fiquei que o Wagner teve até uma manha, que tava difícil mesmo. Eu achei que fosse delay, falei pra ele, ah, liga direto na TV e tal, mas é meio difícil o controle do tamborzinho. Parece que é só bater, mas é... Gente, aqui no Goiás, que tá sem milho, porque o povo só come pamonha no... Você tá zoando, gente. E tem a posição certa de usar. Se colocar ao contrário, não funciona direito, é. Tem uns macetes, não. Não. Todo mundo já perdeu, inclusive. Olha lá, acabei de perder. Essas aqui são as salas antes do último chefe. Só que são muito difíceis, galera. Sem churiquinha, não sei se eu vou conseguir, não. A gente tá testando, né? Quem sabe a gente consegue. Daqui a dois meses, ela tá tocando um Sleep Knot no... Também eu tô rodando assim. Queria ver o Sleep Knot no... No joguinho rodando o Switch. Bora, bora. Juro, acabou o milho. Perfeito, pra pamonha. As pamonharia aumentaram o preço, mas o povo ainda não... Ainda tá indo comprar. Caraca, meu. Que... Que maluquice isso. Aqui tem um macete, hein, galera. Vamos tentar fazer um macete sem perder a vida. Se tiver que dar magia, a gente dá magia. Que é assim, ó. 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 Não! Não! No final agarrou. Deu lag no final. Ah, eu consegui fazer e deu lag no final. Putz, grila, velho. Ó. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que clipar no primeiro Ninja. Na hora que ele estiver aparecendo, eu pulo em cima dele e ele me joga pra frente. Aí eu vou passando. Eu vou embora direto, entendeu? Mas deu errado. Têm que matar na moral aqui. Vamos ver se vai dar agora. Não! Errei! Deu não, deu não. Dei a magia. Dei a magia. Tô vendo um vídeo aqui de um parapente. Ah, eu lembro. Eu já vi esse vídeo. O cara começa a rezar. Eu já vi. Esse vídeo é... Esse vídeo dá um nervoso violento. E minha sobrinha pulou de parapente esses dias, galera. A Isabela. Ela curte essas paradas. Essa parte aqui vai ser quase impossível sem morrer, hein? É muito Ninja preto. São os ninjas mais difíceis que tem. Vou tentar fazer na moral aqui. É muito Ninja, galerinha. É muito Ninja, galerinha. Vamos devagar, vai. Não, você é doido. Até antes deles pularem, já havia um céu... Já estava um céu nublado. Parecendo que ia vir um toro. Eu já parava. Eu não ia também, não, meu. Você está louco. Falta de senso de preservação da vida que esse povo tem. Vem, Ninja. Gente, não está parando de vir Ninja. Caramba, que inferno. Ah, achei que eu tinha magia. Não tinha. Três vidas, hein? Não sei se dá, não. Mas tem que continuar ainda. Vou comprar uns bits depois e dá para ficar com uma moedinha de 100 bits. Olha que chato que são esses ninjas, galera. Acho que eu dei magia antes da hora, hein? Não vai dar, não. Acho, não. Eu dei ela antes da hora. Passou. Último chefe. Vamos ver o que a gente faz aqui. Agora eu vou concentrar, hein? Estação total, hein? Eu errei, hein? Tá bom. Ou não? Ou não? Não. 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 Beleza. Pita a moeda, né? Gosto de eu mostrar ela também. Cansei da de prata. Olha que novo. Para mostrar que eu estou vendo sem áudio. Olha que doideira. Hora de trocar personalidade. Eita, que hacker. Não é isso, não. É? Não sei. Sem imagem. Modo podcast. Passa o mouse em cima, tem descrição. Que doido isso aí, velho. Doideira. Ele vem rodando esse aí, hein? Isso. Agora pulo de lá, né? Não, errei. Ah, errei, galera. Eu não lembro a sequência. Estou no celular. Sem áudio, sem imagem. Que doideira. Sem áudio, eu já vou falar que não conta, né? A visualização. Vocês já viram falar isso? Alguma coisa parecida? Tchau, tchau. Nossa, que bosta. Faltou um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Errei. Tem mais uma vida? Tem. Não, o Dog nunca participa do chefão, Lady. Nunca. Pode ir. Tem mais uma vida? Tem mais uma vida? Galera, tô calado pra concentrar aqui pra não perder a última vida. Vou perder, né? Ah, maldito. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Se enfrenta sentada, velho. Ó, última chance, senão a gente vai voltar lá no começo das salas, quando der continue, hein? Já volta aí no chat. Vamos tentar passar nessa vida aqui, mas acho muito difícil. Eu vou morrer. Jura! 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 Obrigado por assistir. Vamos voltar, galera. Fala aí, Nilson. Voltei. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Ah, eu acho que é a Basha. 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 Ah, eu acho que é o jogo que tomou uma porrada e morre. Vários joguinhos antigos são assim, né, mano? Mas pelo menos tem uns continuizinhos, tem umas vidas. E zerar ele com o Shuriken é fácil, sabe? Assim, sem o Shuriken você perde muita vida de bobeira, igual eu perdi um agora. Sem o Shuriken é meio desumano. Desumano. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Qual será a melhor hora pra tomar banho? Tô achando que é agora, ou talvez semana que vem. Um dos dois. Semana que vem é mais provável. Bicho, banho só a gosto agora, é? Quando começar a seca. Só ver o que tá rolando aqui, galera. Um minutinho. De boas? De boas? Bora. Francianinha tá por aí, Paulinho. Tá perambulando pela residência. Fazendo algumas coisas. A seca começa em agosto aí? Aqui já começou. Aqui em Curitiba eu nem sei como é que é esse negócio. Como é que funciona esse negócio aí. Não sei como é que funciona esse negócio aí. Não sei como é que funciona esse negócio aí. Não sei como é que funciona esse negócio aí. Não sei como é que funciona esse negócio aí. Passamos, passamos, passamos. Sem perder vida, galera. Não pode desperdiçar essa gameplay aqui, galera. Vou só te escutar. Beleza, Rafa. Tranquilo. Junho já começa. Ah... 2.5D. Tá... Agora, né? Mas agosto é quando tá forte mesmo. Eita, que a partir de junho começa a aparecer mais o ápice. Agosto, 70. Agosto, 70 é quando dá pra fritar ovo na rua. Exatamente. Eu moro em BSB, né? Eu moro do outro lado. Eu moro do lado. Mentes iguais, pensa igual. Olha aí. Não me mata. Magia, magia, galera. Magia. Magia antes da hora, hein? Vamos ver se vai dar, hein? Foi. Deu. Vamos embora de novo. Concentração total, velho. Tchau, tchau. E aí Errei Nossa, deu certo ainda Errei Relaxa, relaxa Vem Vou passar agora Agora E aí 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 Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, errei Nossa, errei tudo aqui Errei tudo, errei tudo Bora, Marco Uuuh Vamos lá Será? Será? Será esse jogo aqui um novo Super Ghost in Ghosts? Ah, mas não tem desculpa pra não passar agora Porque agora é igual o jogo com o Shuriken, entendeu? Agora tem Shuriken Bora, Marraia Bora, Marraia Parece que ela passou mal Parece que Camila teve um PVC aí, galera Marraia Não decepcione seu Dogo Ele acredita em você Vamos lá E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estrogonofe é aquela comida que desliga e liga, né? Estrogonofe, on, off. Essa é boa pra caramba, vai. Estrogonofe, on, off. Você vai ganhar o tempo, vai todo mundo perder. É isso. Dilma sempre certa, coberta de razão. Isso deu errado os ninjos aqui. Se eu souber, deve estar no som depois disso, né? Última vida. Bora pra derrota. O queijama esteve técnico tenta de perder o empurro. Verdade, é que fosse o meu. Eu vou morrer assim, sério? O Wagner falou, meu pai não gosta. Minha mãe faz tudo o que é. Caraca. Vocês preferem estrogonofe de carne de boi ou de frango? Boi. Boi também. Eu disse, frango. Ó, o boi, certeiro. O que é que é que é quando? Dentro. Frango. É isso. Acabou. Eu disse, vaca, gente. Game over. E aí? Vamos mudar de jogo? Vamos. Pra mim, tanto faz. Minha mãe faz mais de frango. Por que você falou, vaca, fe... Ó, esse jogo aí, gente, a gente já terminou ele no canal, hein? No mesmo dia, a gente terminou ele e Ghosts and Ghosts. Tá no canal do YouTube. Assistam lá que vocês vão ver a vitória. Aqui foi derrota hoje. O que a gente vai jogar agora, hein? Falou, eu amo de frango. Vamos jogar o joguinho do Simpsons que eu coloquei lá no Instagram lá? Só pra gente ver o que que rola. Revisão A. Original. Vou roubar o emprego de quem, meu? Casal B. Caralho, casal B. Mario. Podemos jogar Mario. Mario. Podemos jogar Mario, hein? Mas não é de emprego. Quem gosta de piada é a galera. Ele só faz rir. É verdade. A única coisa que ele faz é rir. O que é isso? Como é que é que liga aqui no stream? Tem que selecionar a moeda Usar, usar, usar Caverna do Moe, Moe falando O senhor Adolp Tá aí Iniciais I am Pera aí Tem algum I am Adolp aí? Tem algum eu sou o drogado aí? Ah, Bart, seu filho da putinha Ah, não, abelha não Ah, tá Vamos ver quanto tá maior calor aqui Sábado tá frio Esse que eu pedi sempre tem feijoada ou estrope no off sábado Mas como a gente vai ficar sentado o dia inteiro e tal Tem meio ruim feijoada Gases Aí pedi Uma bombinha ou duas? Acho que é uma só Quatro foguetes, vai Não lembro mais nada desse jogo Eu costumava ser pro nesse jogo aqui É um dos jogos que eu tinha no Mega Drive Compra aqui mesmo Apito O imã não lembra o que serve Então eu não vou comprar Você disse que ele tá trabalhando tanto e ele adora Mas vai ficar querido Dá pra entender mesmo Porque é difícil E eles vão fazer ele feijoado Aqui não tem nada Só joga a bombinha Pra espantar Passarinho Tem um cachorrinho Vem Vai ele ir embora Fica aqui e espera Ah, tem que apitar? Como é que faz o carteiro vir? Esqueci Ah, ele já veio Não tem que fazer nada não Aqui bota um foguete Aperta o passarinho Pula 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 Errei Agora vaza Uma vida ali eu perdi Não lembro mais nada Como é que pega as coisas Opa, o nome da Mega está completo já Beleza Meu Deus Errei Voltando de correr Vira Maldita Ah Não é difícil Tudo mais matar a alienígena Vamos 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 Oh, não, não, não Volta pro jogo Que doideira Beleza Beleza Não preciso pintar aquela ali Que eu já pintei todos Que precisaram Vou apitar aqui pro avô dele Vim e dar umas moedas Boa Vim e dar umas moedas Ah, maldito Vai logo Aê Boa Esse aqui eu tenho milhares de anos que não jogo E eles estão jogando no susto, Mario Vamos ver até onde a gente vai Esse jogo é difícil pra caramba Nem lembrava que eu consegui passar da primeira fase Eu fiquei semanas quando eu ganhei esse jogo Passando a primeira fase Semanas É muito difícil Pegar o chapéu do cara sem pisar nisso Se não eu perco o life Ah, pisei, perdi life Viu? Nem lembro como é que pula mais longe Lembrei dos pancetinhos Beleza, vidinho Ah, ele disse Tudo que eu jogo é assim Ah, maldito Eat my shorts Ah, vai se ferrar Negócio chato da porra Vem aqui, tiozão Morre, maldito Eat my shorts, man Eat my shorts, man Perdendo um monte de alien Não vai ter a Marte pra me ajudar Olha lá, o Ola não é alien esse cara, pô Rapidinha Eu não boto já não Falou, lembrei que tinha um jogo do que eu jogava que era dos infernos Agora eu tenho certeza que era esse Tem dois Tem um também que é muito difícil no Super Nintendo E no Mega Que chama Bart's Nightmare Bart's Nightmare E é muito difícil, cara Ele tem que pegar umas folhas do dever da escola e tal Ele é difícil Olha o Michael Jackson Olha o sapatinho do Michael Jackson Caraca, acho que é esse aí Que cião ele Agora é o tiozão na bota Tem uma bota na minha cobra Opa E aí, galera Beleza, dois chapéus ali Quantos chapéus eu tenho que pegar, hein? Fizei no maldito Não era alienígena É, foda, hein? Esse é um menino com pacote de pão Agora vem um pulando, ó Fima Frankenstein Oh, meu Deus Ah, meu Deus Eu fui arregaçado por uma gravata Boa gravata Nossa, aqui é difícil, aqui não tem choro Tem que pular Corra, consegui O alienígenas Ah, já formei o nome da margem Não tinha visto Ali é gíneras Viu? O chapéu ali era fake Peguei ele Ih, rapaz, tá faltando chapéu Olha isso, ó E não passa? Não passa, cara Por um momento Tipo Pensei que Telsa havia voltado Não Pô, não é possível Porque eu não peguei todos os chapéus, cara E agora? Eu tenho que fazer o quê? Só chorar? Não sai ninguém das lojas? Cara, eu tô voltando Porque eu nunca voltei isso aqui, cara Existe chapéu pra trás aqui, né? Ah Não, eu não quero alienígena Eu não quero chapéu Já pegou tudo Pô, eu nunca voltei tanto nesse jogo Pra chapéus Nossa, as crianças vieram juntas Meu Deus Ah, a mulher tava com chapéu Eu não peguei Não, o chapéu Dona Dona, me dá só o chapéu aqui Beleza, falta um, galera Nem vou pular nesses malditos Eu quero só chapéus Ah, maldito Esse tem chapéu também Eu posso pular nele Beleza Criança maldita No pacote de pão Ah, Marco Por que você fez isso, cara? Você foi igual o Neymar agora Foi ousado A gente tinha que estar acumulando vida Não perdendo vida nesse jogo aqui Não se pode ficar perdendo vida assim Um chapéu mais aqui Só desculpa Agora é difícil, hein? Agora é difícil Ah, existe Iria mesmo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Essa parte dos arcos Eu tinha esquecido Vamos, vamos Era difícil Tem que apertar só um pouquinho O botão de pulo, sabe? Cega Cega, cega Vamos lá É o boss agora, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau quantas bolsadas que são, meu Deus boa boa tô indo bem mais longe que eu achei que eu ia nesse jogo essa musiquinha é muito legal dá pra jogar nesses negócios aqui, ó esse aqui é sorte, ó escolhe um número, fala o número, Francelinha quatro quatro quase essa aqui tem que acertar os bichinhos dificílimo tínhamos que eu não jogava aqui era dificílimo é isso agora tem mais jogos isso aqui é legal tem que pegar os balões nessa? tem isso aqui é bem legal maldito droga, é difícil cair nessa merda eu disse, perdi mas tá zoeira, né? tô caindo, pô ó errei vamos de novo eu não sei fazer mais isso eu amo controle ah, meu por pouco demais mais um, galera a gente vai ah, possível ganha uma vida acho no negócio pra bater e o negócio subir aí, ó é moeda só que bosta só ganha moeda que lixo que isso assim ai, meu deus seu palhaço tá bom, chega de moeda caraca, que maldito não é isso essa fase aqui vai ser o nosso limite palhaço maldito do inferno esperar o palhaço passar de novo tá de palhaçada comigo vamos ter como derrubar aquele menino porque eu não tenho um estilingue deixa eu pegar um estilingue não derrubei foi mal eu não posso encostar nas crianças derrubei pronto o que eu ganho com isso? tem mais coisa aqui dentro vamos prosseguir aqui e aí? ah, eu tenho que abrir todas? achei que era fechado não? não? não 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 tem que ser nada que o ventinho tá soprando aqui. Errei. Viajei. Eu pulei e o vento parou. É isso. É isso, galera. Esse jogo não tem continues. É isso. Legal. Próximo, Gami. A gente tinha falado algum jogo aí, né? Mario e Mario. Mario, Mario. Vamos de Mario um pouquinho. Errou! Eu não sou bom em Mario. Sobou no banheiro, rapidão já bota. Pra serinha tá com vocês aí, hein? Eu tô aqui, gente. Digam, vocês já almoçaram? Se o almoço, achei que ia chegar rápido, tá demorando. Realmente chega bem rápido desse lugar. Iêêê! Tá com pau, amor! Iêêê! Iêêê! Chega aqui, cara! Uuuu! Fernanda tá gritando e silenciando sobre o meu desapafo do almoço. Ainda não. Vou mostrar daqui a pouco. Ai, que bom, gente. Assim eu não me sinto sozinha. Como sei, comi frango com batata assada e carne. Bom. Eu achei que todo mundo ia fazer bagunça e fiquei sozinha na zoeira. E o bebê, viu? Foi fazer bagunça? Achou que ia influenciar os amigos? Sim. Cheguei em casa ainda. Você tá trabalhando hoje, Mari? Eu já me entendi que ela se perdeu no rumo da feira. Pois é, né? Feira longa, né? Meu Deus. É, tiado de feira. Pegando o beijo pra comer. Porta-feira. Tiado de feira. Tiado de feira. Hoje a gente vai jogar um Mario que eu nunca jogo, galera. E o pessoal mais gosta de todos os Mario é esse aqui. Não sou pro igual a Amy. Já vou avisando, hein? É o tal do Super Mirios World. Sim. Vamos começar um new game. Tô voltando da Shakai. Uh! Shakai. Voltei na hora certa. Gui, M, M. Gui, M. Me, Gui. Tô quentinha e limpinha. Ó, pra começar, o único jeito certo de jogar Mario é segurando o Y. O Y não é feito pra estar solto em Mario. Tem que ficar sempre com o dedo no Y e ir embora. Essa é uma regra de Mario. Já vi falar. Galera, não existe jeito certo pra jogar, tá? Doeirinha. Sempre. É a lei. Falou de nossa, bateu a nossa jogando. M joga muito essa porra aqui, né? P disse. Ei, nós. Aí, tá isso. Não, a lei é sempre segurar o Y. Ah, tá. Vamos lá. Errei. 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 Não, é. É esquisito. O dedo já fica desse jeito, né? O dedo já fica assim, né? Segurando o Y, poder apertar o B. O mesmo dedo. Ah, é outra coisa, Francianinha. Curiosidade, galera. Ela não consegue fazer isso, não. Por falta de costume, com o mesmo dedo, ela não consegue segurar um botão e apertar o outro, entendeu? Não consigo. Ela tem que soltar um botão e poder apertar o outro. Eu já tentei muito com a Francianinha isso. Não deu certo. Eu acho que nem consigo jogar direito. Ah, consigo. Vai, né? Pra mim não tem essa regra. Quero ver ela ser aplicada no boss. Pô, é de um boss, também tem que ficar com o Y. Eu me franta aí, já pensei em toda a minha decoração. Vou começar a planejar assim que eu... Olha! Olha! E aí? Ah, ele tava lembrando do episódio que o Bart veio em calma dele. Jamerson tava com as mãos ocupadas e não pude ficar. Queria só reforçar que fiquei muito confortado na ausência do... Quem viu que eu fiz um YAMP ali? Eu fiz, hein? Fiz um YAMP ali em M. Queria só reforçar que fiquei muito confortado na ausência do... Ele nem ficou bagunça. Certas pessoas. Coffee, coffee, Fernando. Certas pessoas. É, como você fez isso. Ele cagou, tadinho. Foda! Cagado, foi cagado. Mas tá tão habitual de jogar Sonic aqui. Quer jogar Mario, sempre correndo. Correndo. Tem que ser correndo, Jamerson? Essa fase... Ih, já errei essa fase aqui, hein? Essa fase aqui não é assim, tá? Foda pra preia. Pra preia. Essa fase não é assim que faz, hein, galerinha? Tem que pegar o casco e ganhar uma vida ali, hein? Eu comecei dando tirinho. Caçu! Galera. Uma galera fez aqueles... Aquelas escavações no código fonte do jogo, né? E achou umas imagens do Yoshi. No código fonte não é mesmo código fonte, mas... Não está eu do jogo lá que ficam gravados? O que ia ser o Yoshi nesse jogo aqui. Pelo amor de Deus, cara. É bizarro. Bizarro, galera. Vai ter que morrer e fazer certo. Eu entro de novo na fase, hein? Ops, haha, esqueci de ficar quieto. Achei que você estava de propósito. Vou entrar de novo. Eita, perdi o Yoshi. Ah, é sério? Vou te mostrar depois. Perdi o Yoshi. Fica aqui, Yoshi. É bizarro, Yoshi. Magrelinho, sabe? Ele ia ser tipo um lagartinho. Aí me disse, eu esqueci, cara. Aí. Só tem essa vida aqui, né? Bora. Já achou tão preso, já? Não. 40. Ih, hi. Apenas no canto de novo e pegar vidas infinitamente. Olha aí. Não é o melhor farming de vida nesse jogo, mas é bom já, né? Eu fazia isso antes de descobrir uma fase. É, então. Isso que eu ia falar. Tem outras fases que farmam mais, né? Ó, entrei na mesma fase de novo. Vão sair do Yoshi. Pegar o casco e fazer isso aqui, ó. Vou ganhar uma vidinha. Pego o Yoshi de novo. Sai da fase. Eu destruo o combate no multiverso. Olha aí. Nem joguei ainda. É legal, Rafa? Tá curtindo? Quero jogar de salsicha, pô. Meu time vai ser salsicha, Finn e Jake. E Steve Universo, se tiver quatro. O Jams já jogou esse jogo? Ô, Jams, tem o Steve Universo pra escolher nele. Você tem que jogar esse trem, Jams. Mario Verde é melhor. Quer dizer, Luigi, olha aí. Mario é muito perfeito, viu? Gosto de toda a família, hein? Eu gosto de Mario. Eu acho Mario legal. Eu acho meio lento com esse cara. Ceguista até o osso. Acho Mario meio lento, mas de boas. Eu vi, tava acompanhando as dubladores, gravando a voz. Que doido, velho. Estelle fazendo a voz da Garnet lá. Caramba, é verdade, tem a Garnet também. Eu vi a Garnet lá. Au, quase caí. Ah, esse aqui não vai pra cima, não. Nossa, peguei uma moeda ali, que bosta. Bora. E é da Nintendo? Vai falar do gráfico daqui a pouco, filho de Sônia. Eu, hoje em dia, não suporto mais Super Mario de tanto que joguei. Pois é, eu joguei pouco. Eu até joguei pouco, porque eu jogava na casa do meu primo, eu não tinha Super Nintendo. E aí eu ainda gosto. Apesar de eu ver muita gente jogando, né? Não é a minha escolha primeira de qualquer coisa que eu vou jogar, mas... Joga junto, M. Joga junto aí, pô. Você já ia ter me passado se você começasse junto comigo. Quando você joga Mario do Nintendinho, aí você vem jogar esse Mario aqui... É um negócio meio esquisito. A física do jogo é muito diferente, sabe? No Mariozinho, lá do Nintendinho, a física é meio zoada. Os caras estavam aprendendo a fazer pulo, essas coisas, sabe? Uh-oh. Perdi o Yoshi. Mas tá tudo bem. Euzinho? Não mesmo. Detesta a Sonya. Não. O Marco. Eu não. Eu gosto da Sega. Eu não gosto da Sony, não. Da da... É, eu não gosto da Sonya. Eu gosto da Sega. Aí, gente, toda vez que eu vejo alguém jogar esse jogo, dá vontade de jogar. Bem diferente, né? E o pulo do Mario Bros. 3 World já é bem... É. Bem melhor. Bem melhor. No Mario 3 já é outra parada, né? No Mario World não tem nem comparação, pô. Agora, o Mario... O Mariozinho lá, velho. Nossa. Você aperta e ele custa sair do chão. É um pulo sofrido, meu. Estou aqui sofrendo uma dor infantil de não ter tido um Super Nintendo. Ah, eu também não tive, não. Eu não joguei na casa do meu primo, filho. Foi legal. Errei o bônus todo. Só cagada. Deu 3 vidas, pelo menos? Deu. Tá bom. 3 vidas já é vitória aqui, galera. Goleada. O Lost Levels, ele é muito difícil, porra. Puta merda. Ele é muito difícil. Além de tudo, ele é muito difícil. Só na bundinha, galera. Esse aqui vai ser socão. Socão. Bundinha. Socão. Ah, eu não consigo pegar aquela flor ali. O Mario não vai naquele espacinho ali, ó. Ou ele vai e eu sou ruim. Ah, que se foda. Ah, tá. É burro. O PC é pra isso. Ah, que jumento. Só sabe jogar Sonic esse jumento. Só aqui na bundinha, ó. Bundinha. 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 Conseguem o P, eu sei. Agora eu vi. Agora eu vi, M. Essa fase aqui dá pra fazer um negócio aqui, ó. Com ela aqui, ó. Você fica só aqui, ó. Aí, ó. O negócio a gente pega nunca, ó. Mas aí você cai no buraco também, porque tá ligado. Viu? Ó, ó. Viu? Viu? Boa. Aqui é Brasil. Só na bundinha. Tava assim o primeiro mundo. De Mario 3, você já começa... Uma descida, né? Eu e meu irmão, a gente sempre ia de costas. Pra dar bundada nos inimigos. É isso. É só me bater com a bundinha. Adivinha quem voltou. Os Collider mal feitos. Ótimo primeiro boss, né? Foi mesmo. Foi bom. Fala, Cris. Tô jogando um K de coisa véia aqui hoje. Caraca, moleque. Esse é meu. Prato ou o seu? Porra. Brincadeira, galera. Francelinha não come muito, não. Só hoje. Hoje ela tá comendo... Tô zoando, tô zoando. Eu tô zoando. Nem é muito, não. Só é pra caralho, só. Ai, adoro zoar pra Francelinha, porque ela nunca come muito. Não é muito, não é muito, não é muito. Ó, olha aqui, ó. Ó. Tá bonito o prato da menina, ó. É que tem muita salada, gente. Tem muita batata. Que faz volume. Não tá muito, não, galera. Tá muito, não. Eu como três vezes isso aí. Tô enchendo o saco. Ah, maldito. É que tem muita salada. Eu comecei, eu devia ter voado aqui, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui no chão. O carro falou, gente, se o Marco e a Francelinha abrir em vaga pra adoção, eu sou o primeiro, viu? Ai, para aí. Acabo jogar em console e se comer bem, quero. Ah, eu não sei jogar esse trem, cara. Desculpa, galera. Não dá pra ser ruim. Ah, me dá minha capa de volta. O que que ela fez? Pra poder prender. Só entrei que pega a vida, que eu sou bom no pegar a vida aqui, hein? Ó. O especial frango convida antes pra comer sua salada. Eita, errei. Vamos, time. Três vidas já, hein? Quem pega mais vida aqui nesse trem? Caraca, só perdi uma. Fala sério. Sai. Sai, sai. A Francelinha não vai ler o chat agora, galera. Então não tem ninguém pra ler o chat. Sinto muito por vocês. Vai. O que? Dica, dica, quero. Tem um truque nesse lugar. Se você bater com a capinha na lateral do bloquinho, sempre dá certo. Qual que é o lugar que eu tava? Ah, pode crer. Que doido. Não sabia, não. De pegar as vidas, meu. Que doideira. Não tava ligado. Olha aí. Por que que é bom ter especialista de Mario na live? Ah, vamos voar aqui, né, galerinha? Carinha. Ih, 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 ih. Eu não era bom assim no Mario quando eu era moleque, não. Melhorei, viu? Ela tá mais que certa. A hora da refeição é mais que sagrada. É isso aí, mano. Vamos entrar nessa phase. Pra ver se ela é legal. Ah, é de aguinha? Ah, então vai ser ruim porque eu tô com o Mario grande, galera. E no mar, todo mundo sabe que o marinho é melhor. Caraca. Desculpa aí, hein. Essa foi realmente... Indesculpável. Não, não pega a flor, não. Vocês estão rindo dessa piada. Vocês que estão financiando essa parada, hein? Que engraçado. Meu primo me contou isso quando eu era criança. E até hoje vi pouquíssimas pessoas que sabiam disso. Realmente, é, meu. Eu nunca tinha ouvido falar. Abaixo do capim usando o A? Usando o A, né? Não, usando o... O X, né? Não é o X que roda? Sei lá. Eu tô doida? Desculpa, galerinha. Oxo, nós precisamos pegar uma chave, irmão. Não se esqueça, assim, hein. Pra abrir um lugar secreto. Segredinho. Aqui que fica a chave? Não, né? Não, aqui é a flor. Ih, pai. O que eu tenho que soltar do Yoshi aqui? Errou, hein. Ele afoga. Não afoga? Não, afoga não. Ele afoga. Esse cara conhece de Mario, viu, galera? Ele afoga foi foda. Yoshi, você afoga? Não. Peraí, deixa eu ler o CZ. Eu estou muito tentado a comprar aquelas mesas de cliperama. Mó legal, né? Vou pedir pra carome de presente, e é. É uma boa ideia. Os Y tem a mesma função. Acho que eles são a girada com a capa, mas o A faz o pulo girando com a capa. Exatamente. Verdade. Eu sempre testei a flor. E eu achei a prova d'água. Então não é a prova de abismo, né? Não, é a prova de abismo. Fizei antes da hora, hein? Não, deu bom. Pega a chave, Yoshi. Yoshi virou o Sonic a fogo. Pau. Pau. Ué, Yoshi virou o Sonic a fogo. Afoga ela. Afoga ela, não sabe ler, não. A Camila não sabe falar português, mas não. A Camila não sabe falar português, galera. Camila. Triggered. Yoshi não entra na casa assombrada, galera. Ele tem medo. Tadinha. Ah, que ruim. Muito ruim você, caca. Ah, eu quero que ele treine ali. Como é que ele pega? Ah, que se foda. Vocês sabiam, galera, que se ficar olhando pro Buu assim, ó, um tempão esperando, ele tira a mãozinha assim, ó, pra espiar? Vocês já viram isso? Ele espia um pouquinho, pra ver se você ainda tá olhando pra ele. Eu vou esperar aqui um pouquinho, vamos ver. É, vou passear com ela. Se voltarmos cedo, eu colo na live. Mais à noite. Vai até aqui, ó. Vai até 10h30 hoje, Cris. 10h30 da noite. Beijo, Cris. Bom passeio. É, sério. Ele espia. Quer ver, ó. Ele tira a mãozinha. Eu não lembro como é que faz. Eu acho que é só ficar olhando pra ele. Uma hora ele tira a mãozinha. Valeu. Fez? Ele fez? Não pode crer. Vamos embora. Já que ele já fez, a gente vaza. Ele fez. Eu não tinha visto. Eu tava olhando pro chat. Aqui é melhor, galera, ficar com a capinha. E acho que eu fiz buesta aqui, não fiz? Ou não? Ainda não, né? Acho que ainda não. Vamos lá. É aqui, não é? É aqui, hein? É aqui, pai. Ó, mula. Ó, isso. Quase me subir. Apague essa parte da live pra mim me fazer um favor, Mods. Gentileza, apaga pra mim essa parte da live aí. Por favor. Exclamação, apagar. Meu, eu simplesmente fui pegando todos os blocos, igual maluco, velho. O que que deu na minha cabeça, velho? Apagou. Olha lá. O que? O que é? É esse o comando. É muito específico, né? E me errou e acabou fazendo... É. Foi um erro, galera. Certeza. Porra, tô errando toda hora. Eu pulo aqui no buro, porra. Era em machinga. Não, o clipe é do fantasma. Ah, achei que era o clipe do... Ah, tá. É o clipe do fantasminho botando a mãozinha assim. Ah, agora fez. Agora sim. Esse é o clipe apagado. Obrigado por apagar, M. Caraca, olha aí. Ai! Olha a ganância. O cara ficou pegando moedinha? Se fudeu. Não! Ah, não tem como. Não tem capinha. Não tem como, né? Pô, não tem como, galera. Só com capinha aqui, irmão. Sem tempo, irmão. Vamos passar assim. A gente volta depois. É que assim acho que nem passa, né? Pois é, esse negócio não funcionou comigo também, não. Sou ruim. É... Vamos por aqui pra gente poder chegar lá em cima. Ou é por aqui? Vamos passar normal aqui, né? Pra gente poder chegar naquela outra casinha do terror ali. E abrir aquele pedaço que a gente pode farmar as coisas, né? Eu não sei nem se eu vou zerar. Pelo menos. Eu só vou acabar o almoço e a gente vai trocar. É, acho que não vai dar tempo de eu zerar. Eu vou salvar, né? E a gente pode continuar depois, de repente. Uh, Mario Faustinho! Ah, não era isso que eu queria. Teleton do bunker, olha aí. Gostei, eu gosto do teletom. Vai ter pastel, Jesse. A gente tá esperando aqui ainda. Acho bonitinha as crianças. Prim, pirim, pim, pim, pim Prim, pim, pirim A carne tá dura Eita, pai Yosho, perdão Trinta Oi, Fran Olha o Fábio ali Opa, que coragem, treze horas Fala, Fábio Treze horas, vantagem O fuso não vai te atrapalhar muito Você pode ficar mais aí na live Olha que legal Essa aqui não lembro como é que passa, hein Fábio tá morando numa cidade tão chica agora Que chique Fábio mora na Itália? O interior da Itália todo é lindo demais, né? Não sei se é no interior da cidade que ele tá morando Até agora não O nome da cidade, mas é Tinha um amigo meu, o Francesco, que morou no interior da Itália Ele era apaixonado, né? Eu não passei certo a fase Tá aí no final já Essa menina é brava, Fih Falei que era muita salada Tá pensando o quê, Fih? Salada é rapidinho que corre Ih, não era assim que eu queria passar, não Eu não sei como é que passa o especial aqui Me ensina aí Siracusa A cidade do matemático arquimédico Que doido Cara, como tem história na Europa, né? Que foda Pra devorou em 30 segundos recorde mundial É Pra ancianinha Corbucci Itz Nem sei como é que passa aqui A Amy não quer me ensinar, né? Será que é aqui? Por que que serve essa merda aqui? Acho que eu fiz errado Errado isso aqui Porra Não coisa OP Entra na porta de novo Tá Eu tô doido Salada Eu tenho que subir nesse pé de feijão? Tá Acho que vai sair um pé de feijão Saiu Eu subi no pé de feijão O Fran deixou o Lorde orgulhoso Nem tanto porque tem a batata frita também É Orgulhoso Peronamute Entra na porta e... Ué, mas foi por aqui que eu fui Não Aqui passa do jeito fuleiro Eu quero abrir aquele special stage ali em cima Então pera Vai de capinha Fudeu Eu não lembro da questão Onde é que eu pego uma capinha aqui Peraí Onde é que é a fase que tem capinha mesmo? Essa aqui, ó Essa aqui Que doido Capinha Vou pegar mais uma só pra garantir, Amy Só pra garantir Calma aí Mais uma aqui, Amy Próton Aí vamos lá Capinha Capinha Tô nessas, tô nessas Prótons Capinha, tem que tomar cuidado Se não você voa Quero voar Tem que entrar aqui Ah, você tem que voar nessa primeira tela? Ah, ai, ai Então dei uma sila já Peraí Apertei minha pena Desculpa, foi sem querer Peraí Peraí, vou voar na primeira tela Vou voar, vou voar Vou voar Esse marido faz Quantas vezes eu fui pra locadora Na hora de ir pra escola? Olha o Fábio matando aula aí Ah, Amy Eu não sei aonde que eu tenho que ir, cara Agora eu lembrei onde é que é Putz Lembrei Sem pena em nada? Aqui tem vida Aqui tem vida Eu lembro Perdi duas Tá bom Acho que era assim Acho que era assim Acho que era assim, hein O que vocês acham? Vai dar Vai dar bom Aê Uhul Yoshio Yoshio e Peninha Aqui é um farm muito bom de Peninha Essa fase é legal Ficar aberta Agora vamos passar Essa fase aqui Na moralzinha Yoshio Vou largar você, irmão Você atrapalha um pouco aqui Não leva a mão não O que é isso? A consistência do cara, hein Só foi só elogiar Não pode elogiar Deixa pra lá Vamos passar sem peninha mesmo Eeeh, não sei pular Que bosta Aí, gente Tá bom Três Duas vidas Aí minha salada Tava com 99 vidas já Que eu vi Eu assisti ela jogando Consistiu em cair no fogo Passei Isso É o que importa Não importa, Fê Se não fui tão consistente Ainda fui consistente A gente entra aqui Pega um negócio desse aqui Vem aqui Pega a Peninha E sai Porque não precisa do Yoshio Vem aqui Dá a volta aqui Aqui Marcos, você vai fazer 96 fases? Não Não sei fazer Fazer o que der aqui, irmão Não Quero esse não Tem Tem como salvar Tem Mas save do jogo mesmo Daí Tenho quase certeza que tem Ela querendo pedir no sub Não Vou continuar hoje mesmo Se der Vamos ver se vai dar Mas se não der Pode pedir no sub Mas é um jogo Que eu tenho que trazer em live, né Cara Eu tenho que fazer em live Melhor ele que é T, né Mas eu literalmente falei isso Não precisa nem ser muito esperto Nem adivinhar, não, né Não tinha visto Olha aí Essa fase aqui Como ela tem auto-scrolling Ela me deixa um pouco nervoso Aliás Fase com auto-scrolling De uma maneira geral Me deixa um meio Aflito Mas veja bem Eu adivinhei porque eu não tinha visto É verdade Nesse caso, né Ah, ferrou Fica aí a morrer Fica aí a morrer, galera Vou morrer aqui, né Eu morri ali Ai, Marco Agora dá tempo, né Agora dá tempo, né, galera Morrer? Não vou morrer, não Quase que eu morri de novo, velho Já morri ali Só uma vez também Eu prefiro morrer do que perder a vida O que tem nesse cano aqui? Vou entrar aqui O que tem aqui, M? Não entra, não Não entra, não 26 Tem uma saída? Não entrou Acho que eu devia ter insistido mais, né Tem saída pra onde, mulher? Tem saída aqui Tem uma saída pra esquerda? Ou junta na aguinha ali? Ah, é só a saída Tá Essa música aqui Essa fase aqui é feita Pra te deixar aflito, ó Porque ela tem essa musiquinha Que te deixa nervoso Tá Bom, deixa eu só passar essa aqui e salvar Pode ser? Pode Nem sei se eu consigo passar Vou tentar Ai, ai, aranha Sim Caraca, você tá zoando Mano, Cacá Diz que você tá brincando A gente Você não sabia que não sabia disso Ai, não A gente já disse que tem jornal Não tô É só que eu nunca susquei Eu tive a moral de perder todas as vidas aqui agora, hein Yeah Peraí, galera Vou numa fase salvar Como é que eu faço pra salvar aqui? Não, tem que passar, né Ai, me disse É isso, eu falei que eu não sei de Gamalio Pode gerar tão perto do bloquinho Específico Ah, putz Mas que específica essa porra Como que eu faço pra salvar aqui, Amy Qualquer hora que eu quiser Tem jeito, não? Gabo, isso é tantas gramas Foi quantos gramas disso aí Pra ficar desse jeito? Mas tudo bem Eu não tinha falado isso Start? Start? Ah, start fica assim, ó Com setinha, ó Pra select? Não, não é Não 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 dá também Imagina se soubesse Eu acho que é o que salvou até agora E boas, né Peraí, o start fica assim, ó Aí Fica esse treco aqui, ó Tá bugado nada, meu Tô esperando, tô esperando Relaxa, eu tô esperando Não é RL? Não é o start depois RL? Não Será que é RL? Não é Acho que não tem como salvar a qualquer hora RL, acho que era passar a vida É, é verdade RL é passar a vida Peraí, peraí Se pai, eu passo só uma Ghost House de novo Ele deixa eu salvar Não? É só passar a Ghost House aqui, ó Acho Ahn Aham Outscroll? Ué, eu tava nela agora Essa aqui? Dá pra salvar? Tá Não Underground? Ixi Qual é essa? Eu já tô Underground? Mundo 2 Meu Deus Meu Deus, gente Eu não sei qual é Underground? O que, meu Deus? Donut 2 Donut Ah Caraca Donut Plains Donut Secret 2 Donut Plains 2 Donut Plains 2 É isso? Tá Era mais fácil ter falado isso aí Que o James falou Buraco Porra Fala português comigo Negócio de Donut Negócio de Donut Queria comer um Donut Já que vocês mencionaram isso Buraco, gente Sem falar buraco Agora eu não sei onde é que é o bloquinho que você falou, hein Me fala Vai ter um cano verde pra entrar no topo da fase Olha aí Esse aqui é verde Sou Daltônico Mentira Tô brincando Eu sei que é laranja Galera Esse cano aqui, M, ó É esse? Não entra esse Não é esse não, M Meu Deus Vou morrer Preciso pegar a pena Não morre Transerinha tá putaça Já que eu tô invadindo o espaço dela, hein O horário dela, hein Não tô putaça, não Tá putaça aqui do meu lado Tá que tá xingando Era esse próximo Agora eu sei, né Eu vou entrar nele, peraí Peraí que vai dar bom Não, não pega isso, não Não, vou entrar Vou entrar no cano, pô Agora eu vou entrar no cano Nós estamos aqui pra entrar no cano Peraí Tá no cano aqui, pô Por aí Tá bom, vai, tá bom Mas tá acostumado É Pô, meu Ah, esse jogo rouba às vezes, né Às vezes esse jogo rouba, irmão Pô, se foder Sai daqui Morcebo Parece passarinho Entrei, entrei, entrei O que eu faço agora? Eu vou, M? Tem uma chave ali Só vai Só vai Eu não tenho que pegar a chave E entrar na parada? Eu não tenho que pegar a chave ali Tá aparecendo aí Na hora da Fran com raiva Aí a Jess falou Você deve estar feliz ou não está fazendo a digestão de tuas faladas? Não salvou ainda Vou salvar depois disso aqui, né? A Amy tá me engrupindo aqui Tá me... Mentindo pra mim Eu não sei passar essa parte aqui Ah, era ali mesmo Que burro Morrei Agora é nada de amp, hein Só pular mesmo Agora vai salvar Tô engrupindo Não É difícil dar direções Eita, live de três horas era hoje? Quase esse tanto Quase Você disse Meu pratão de pedreiro ficou pronto Não é assim Uma franceirinha Tato Mas tamo na prededagem Ó, eu acho que pra salvar É só fazer isso aqui Salvou E dar um reset no console Tá? Salvei o jogo Vou dar um reset agora Salvou Dá um reset e vou testar Mas ele salvou mesmo Dá um reset no console? Ah lá, funcionou Funcionou, funcionou aí Funcionou 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 É isso mesmo Eu tô fazendo joguinho pra TV Aqui Funcionou Funcionou Pronto A franceirinha vai assumir a direção da live Eu vou comer Eita, esse pratão aqui é o meu? Não Galera, meu prato aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Esse é meu Meu prato Galera Tá dentro da onda Seu prato Só cuidado Que tem um garfo lá também Tá ligado Como o garfo não? Fica tranquilo Cheguei, gente Bunker da Francianinha agora Ele foi pra lá E eu não sei o que fazer Deixa eu ver Deixa eu ver como eu tô na câmera Olha, não quero dar de chatão não Mas meu prato é menor que o da Francianinha É nada Falei É que o seu prato é maior O prato físico é maior Mentira isso aí, galera Qual jogo de luta a Fran vai jogar? Gente, o que vocês querem que eu jogue? Ah, brigada aí Vocês querem que eu jogue, gente? Conta pra gente Como tá a vida? Vocês estão bem? E a família? Todo mundo bem, Gabo? Todo mundo bem E sua filha, Gabo? Como anda? Vai jogar Animal Crossing? Faz tempo que você não joga Eu acho que eu vou jogar no suíte Obrigada, Jess É prato ou é bacia, Mar? É pratinha Pequena ainda Pequeninha Tá aqui mijando tudo Ai, filhote É uma desgraça Ai, ai Você vai descobrir, Gabo Porque vocês não gostavam tanto assim Dos móveis E não tem problema ficar sem eles Tá ligado o negócio do suíte? Tá? Ó Como é que você joga um jogo? Pôs na tela? O quê? OBS Não Ah, tem que mudar, né? Gente, esse bunker aqui Ele é muito chique No meu canal Não tem essas coisas chiques Assim, gente Aí eu não sei Não sei fazer essas coisas De mudança, assim Joga MK com a Fê Pois é Ah, não vamos de MK, né? Não vamos estressar hoje Jamerson, já abriu a ilha para a visita especial Que foi sorteada hoje? Eu tava esperando a minha vez, né? Que agora é Fran, joga Bubsy Então, Amy, eu queria Mas será que vocês vão gostar? Já muda o risco, é? Pode comer Primeiro Eu vou jogar outro joguinho Depois eu jogo Bubsy Eu não vou jogar um joguinho só Dois palitos pra mudar Por tanto tempo Hum, quer dizer que você vai jogar Super Nintendo emulado É isso mesmo Eu acabei de desligar o Super Nintendo ali Pra você jogar no Super Nintendo emulado Na TV de LCD Com a tela em widescreen É isso mesmo que você tá fazendo Mas aquele não é meu Esse é o meu Eu só tenho um videogame Galera, não diga isso não, hein? Eu só tenho um videogame Galera, boicota a live aí, galera Eu desliguei o Super Nintendo A menina tá desligando no Super Nintendo emulado, velho Ah, eu não bode essa live Esposa mata marido em live Bora Pra andar mostrando o outro lado da tecnologia Ah, pelo amor de Deus, gente Não, mas eu só vou jogar um pouquinho Só pra eu marco comer Depois ele me ajuda direito aqui Dá pra jogar com os amigues Olha aí, é verdade Isso aí, realmente Vamos jogar um Kirby Pra deixar James feliz Eu escolhi, então Qual? Jameson, você tá aí? Não Não, nem vou jogar Que desfeito Olha, tem três novo Jogou e tivemos dois Fran, comunhão de bens Tudo que é dele é seu, boba Eu sei, gente Eu tava brincando Perdeu tudo Marco morando de aluguel Após ver sua esposa Jogando jogo emulado Jogando Jameson nem tá aqui Curbo é show Qual Curbo, ô Jameson Você me recomenda Temos Curbo Superstar Oito jogos em um Olha aí Será vantagem de comprar, hein Jameson jogou todos e sim Curbo Dreamcore Curse Curbs Dreamland 3 Dreamcore tá legal Pode jogar Golf É só esses mesmo, Jameson É o Golf do Kirby Ah, mas eu nunca abri esse emulador Ha-ha Essa pessoa mandando mensagem aí Nem sei quem é Hã? Ah, onde? Onde mensagem? Recomendo aquele de SNES Que tem os bichinhos É o 3 Gente, era piada Esquece Ah, tá Do Jameson Ah, tá Entendi Eu logo vou pro Pro outro Nossa, meu bem Você saiu da live Todo mundo saiu junto As pessoas não gostaram de mim Gente, eu sou legal também Meninas não sabem jogar, né Francianinha? É É isso, né? Volta, gente Eu sou legal Eu sei jogar E você é o bocozão Que fala isso A Fê disse Para, nós estamos aqui Você é que não sabe jogar Obrigada, Fê Obrigada Wagner disse Eu saí Tô zoando Eu saí 3 espectadores Perfeito 13 Jesse, quem saiu Que vai topar os tapas Aí o Jesse tá bravo Jameson Como assim? Eu sou ninguém Não, eu já Tava falando de outras pessoas Além de vocês O que é isso? Por que tem um aqui Um aqui? Não sei não Ou nesse Até Igor tá aqui agora Mas tá com ele Ele terminou, Fê? Ou tá só na pausa do almoço É, gente Ah Start Ué É na outra fase Vem Ai, olha aqui Rafael, eu tô na live Não vou comentar Porque eu tô jogando Gente, beleza Eu tava só brincando, gente É que saiu umas 5 pessoas Da live Na hora que eu Primeira fase é a da Fro Por hoje terminou É, né, tadinho Esse outro aqui Esse azulinho Esse é o Migo Ele é meio dodózinho na cabeça Eu tô descobrindo os botão Eu engoli o Migo É nesse jogo aí Que o Hamster faz um negocinho com o Kirby Né? Não É Nesse jogo Amigo linguarudo Eu tava só brincando Mas foi verdade Eu tava brincando a parte de reclamar Mas que foi verdade Foi Se você ficar matando os bichos O Migo O Migo Eu não vou ter o que fazer aqui Aí eu vou embora Engoli o Migo Ui Esse com o Kirby É Jamison O best dele É mesmo É Jamison esse Quando você pegar o Hamster Faz pra baixo Faz pra baixo Eu não vou fazer Faz sim Não Af Pega o Hamster Voltei Pega o Hamster Pra que eu vou pegar o Hamster? Que legal O gatinho O gatinho Só tem um Migo Não precisa do outro Pega Não sei Passa abaixo Olha o Migo Olha o Migo Passa abaixo Já pega o gatinho Ele não vai voltar mais? Não Vai ter outros botões ainda Aí Agora passa pra baixo Ai que horror Passa Passa Olha lá gente Incrível Passa pra baixo Não fui eu que desenhei isso Passa pra baixo Pra seninha Segura Ah Já jogou isso em live Verdade Não gostei O gatinho faz bobiça Com o cão Sai daqui Eu prefiro meu Migo Gente não fui eu Que fiz o jogo É muito importante Ele pega tudo antes É muito importante Tomar cuidado Ao desenhar os sprites Do seu jogo Olha aí Eles fizeram de propósito Eu não Eu não fiz nada Fui influenciada Ele pega tudo antes Ele pega tudo antes É Tem um fominha Pelo amor de Deus Um giroide É muito um giroide O que serve essa estrelinha Tá no céu Quem diria que tem giroide em curbway É o meu Migo Ah O que é isso? O que foi a garrafinha? A garrafinha de isotônico Né? Retorade O que foi a garrafinha de isotônico É Só te avisando que vai chover pedra Estou notando aqui as coisas mais marcantes Para contar para o Luke a noite Ele vai gostar dessa parte Gente Falando nisso 18 horas Horário de Brasília Iremos jogar Mario Kart Milhos O que tem? Então venham aqui Vamos jogar Se não tiver ninguém para jogar A gente joga sozinho mesmo Mentira A gente vai chorar no banho Se vocês não vierem jogar Eu vou chorar aqui Mas na frente de todo mundo Tem que vir pelo menos uma pessoa Pode ser o Paulo Igual aquele dia Foi o Paulo e o Lorde Foi legal Mas não era Mario Kart né? Era Falgaz Paulinho Lopes Salvar Mas tinha mais gente no chat também Tinha É Tu com guarda-chuva E aperta para baixo Para usar o poder dele A pedrinha? Ah Aquele bichinho com guarda-chuva Ah Tá Eu estou elétrica Sem jogar fora esse poder primeiro É que você é elétrica Não Eu gostei disso Olha Tá bom Eu estou choque É isso meu filho É todo dia que você dá choque nos outros não? Ah Se você for eletricista pode ser Aí você toma choque né? Eu falo assim com o amiguinho Já disse ninguém a chave Pode cortar o carro Eu estava presente Eu não estava jogando Eu não gosto dos meninos que caem É verdade A Jessie não gosta Ah é Não vai ter ninguém para jogar É verdade esse bilhete Cinco da tarde Horário da Fernanda e do Igor Nós vamos brincar Não sei desse Gansou do jogo? Hã? Você cansou do jogo? Não, não Gansei do poder Ah E é outro Ah muito duro Você cai mesmo Tá dura né É também Eu não sei como eu jogo fora o poder Ah é que você acha Menos isso Fez uma estrela de bost Bost É ué Ele come o poder E depois é Bost Eu vou pôr o Blank Isso é só mais um dia comum É verdade O Blank é terça-feira Eu fiz errado Como é que é que fica com o poder? Ah Ele não tinha o poder Esse não é o poder Ah, você não matou Matou Abaixa Eu não queria esse Eu quero esse Nada acontece Esse aí te dá o poder de dormir Que é o poder preferido É sério Tem um campo que tem o poder de dormir Eu não queria Aperta o botão do poder Ele faz naninha O Blank é meio monótono Né Ô Jams Ô Jams Parece que as provocações pessoais Não pararam ainda Não, não faz nada Ô Jams Parece que é como o seu negócio Primeiro Dom Agora é isso Vixe No campo o novo poder de dormir Fica maravilhoso Entendi que é pessoal Você escolheu o Kirby Pra agradar o Jams Mas na verdade Eu sou pra provocar É Escolheu pra falar mal Pra criticar Ele puxa na cama Se enrola na coberta E dorme Caraca Que doido Mas assim Não foi nada assim Pessoal Contra Jams Só falei Que o Kirby Você não faz nada Maldade Fran Jams Sempre foi seu Gente Para com isso Para com isso E são tudo Olha só Que fazendo desavença Nossa Desavença Deambissual Não suporto jogar Kirby Eu só gostava dos minigames Eu gosto Não Tá ruim não Mas Tem um Kirby de GBA Que é um Metroidvania O Kirby O Kirby O Kirby jogou ele Ó Passei de fase Ele é fodão Você vê que o jogo é fácil Gente Quando eu passo de fase Sem morrer nenhuma vez Kirby é assim Começa fácil Deixe o Kirby O Kirby do Nintendinho A gente fez ele em uma live A live A live eu achei que ia ser de uma hora e meia Ela foi de cinco horas Desculpa Jamison Desculpa É muito difícil Kirby Começa fácil É isso mesmo Qual tanto Pode poder Pode poder Pode poder Que bonitinho Gente Kirby Que arista É o Dom Por isso que Jamison gosta É É Dom Ó Mas já outro dia Você disse que era legal O O Continuou achando chato Mas ele adorou Olá Olá Jamison A Jessi também acha chato Tá tentando tirar o foco A cortina de fumaça aí Jamison Olá Jamison Jesse falando Olha Que esperto Jamison Não cai nessa não Isso Wagner Foi pra isso que eu falei mesmo Wagner Que daí agora ele vai fazer live Só pra provar como é legal Mas já outro dia Você disse que era legal Você decide Porque eu vou comprar ou não, baseada na sua opinião O Fran tá na fase 1 Reclamando o jogo, vê que absurdo Chegou na 2 agora Ah, isso Absorbe o poder da vassoura E vire o corpo selador Esse é legal, mas não é nada demais Eu acho que não vale o preço cheio Aí é outra parada, também acho que não Eu vou varrendo As inimigas agora Pode cantar a música do Aquela música do Pagode lá Vou varrendo, vou varrendo Não Ah, isso também Que não deve falar mesmo Também acho que não deve falar mesmo Ah gente, o problema é que o preço cheio É pra gente, né Em real, é muito cheio, né Os inimigos tão achando caro também, tá Ah é? Sabia não O preço cheio da Nintendo tá 70 dólares quase Como é que desfaz do poder? Ah, ganhei Ganhei o pedra Ganhei o pedra Ah, cheguei Esse é o menor poder É? Não pode andar não Eu que não É uma pedra Você virou uma pedra Não gosto de pedra Não gosto de pedra Quase preciosa Pode cantar Coloque as duas E ele tá cantando aqui De boca cheia, inclusive Caralho que é 2.0 Achei que era 60 Aumentou? Faz carinha A Amy falou Aumentou, Amy Da Nintendo, né Gabo, diga onde você vai Ah, tá cantando Diga onde você vai Todo mundo cantando Que bonito vocês, gente Fran, deixa Marco cantar É, eu deixo Ele cante Caralho, Nintendo sem noção É Sabia que tinha aumentado lá Mas não sabia que eles Tavam achando ruim Mas assim Perto do poder aquisitivo Do cidadão norte-americano Isso representa muito pouco Eles reclamam Porque tipo assim Nunca viraram aqui Nunca viveram aqui No Brasil, por exemplo Mas tem que reclamar Nessa fase mesmo Porque aí não chega Que nós estamos Ah, agora tem o poder da pedra Que bosta, hein Que isso Mas eu acho que não chega A 70, não 60 é Meu Deus, agora sim Que eu sou uma pedra Agora Agora é a melhor coisa do mundo Ah, deixa os meninos Não cantar Que coisa, hein, gente Não posso ver DJ André Marques Que eu lembro do Paulinho Na hora Tchau, poder Tão bom Que é virar uma pedra 69,90 É, então é isso mesmo Ué, o que que faz aqui? Não tem nada aqui Chega lá e aperta o botão ali No negócio da lâmpadinha ali É outro botão O botão de pegar o migo Acima talvez Eu não faço nada Eu caí aqui Agora eu peguei o poder da pedra Que bosta, hein Não, pô Tô vendo na e-shop aqui Tá 59,99 Ah, então de boa Poder da pedra Que bosta, hein Mas será que não é o Kirby, não? Eu vi a notícia que tinha aumentado Parabéns, Rafael Às vezes aumentou pros novos, né Agora Pode ser E o Kirby como já tinha ido Já não sei Não sei se não Às vezes aumentou Eles acharam ruim Eles voltaram É muito difícil Se for edição física Aí não sei É, também não Pega aqui Perilho de fogo Nunca mais apareceu Se eu tivesse Não ia importar Em comprar jogo físico Assim Novo, né Mas aqueles vinil Que eles lançam de jogo Eu ia comprar todos, cara Que ele tem É bonito demais Aham O Superman é muito bom Porque pode usar o Super dele O quanto quiser Aí é bom M Mario Strikers Pre-order Tá R$59,99 Também Às vezes ainda vai implementar Tipo, daqui a um mês Sei lá Pode ser Acho que o Batman é melhor Cuidado não Cuidado não Tá tudo sujo Tá meio ruim É queimado Então não come tudo Né Comei tudo à toa Esse é bonitinho Quero um desses Vem 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 aqui Vem Vem Aqui O poder Que tamanho Quando que chegou No Superman E no Batman O Rafael Que tá jogando Na casa dele Tá jogando Multiverso A Fran Não se contentou Com o pratão Dele Tá atacando Do Marco Cuidado O bichinho Passando fome Na casa Malakias Passando fome Perdi Ah, eu consegui ver As fotos Dã aqui É Eita Ai, gente Eu gostei Esse poder Eu gostei De anos Chegou em casa Mari Vai, Mari Fabrício Que lugar Bom Pegando os memes Tudo atrasado Aqui Nossa, quantos É o Multiversos S O que acontece O que é isso? Ele tá fazendo Aquecimento O Rafael Mandou uma potinha Tentei fazer a frase Bonitinho A metade dos personagens O meu preferido é Ó, James Passei mais uma fase Nossa, agora Que você passou Speed run Pra que que eu tô com pressa? É de bagarzinho Esse jogo mesmo A Lara tem 13 horas Um jogo tranquilinho Desse Daqui a pouquinho A gente vai jogar Até Como é o nome? Me fugiu o nome Só vem Kirby Na cabeça O do gatinho Lá Como é? Fugiu o poder Tô sem acreditar Nesse negócio Que eu fiz no Bu Tô vendo Se tá atrasado No Zap Aqui Só loucura Olha gente Dá pra voar Passar tudo Ó Larguei todo mundo Pra trás Marco ficou duas horas Morrendo num bicho E tá criticando A velocidade da menina Fiquei duas horas Morrendo o que? Né? O que aconteceu Não foi nada Game over Caraca aí Ó Que é de facião Como assim? O que aconteceu? Que absurdo Nintendo Acabou o jogo Quer que troca lá Pro Mega Drive Se eu ligar Bucks? É Se eu puder Tenta Kirby Um Souls-like Achei Show them All beauty Puiá É Puiá Jesse Fran achando Que tava arrasando Kirby deu uma voadora É Ridículo Quem é Anel do véio Perto de Kirby? Quem? Quem é? Quem? Muito mais difícil Só um minuto Gente Tô sem o chat Falou mal dele O jogo foi e matou No quarto estádio Jogo ruim Mata a gente Nossa Eu não mudei o jogo ali Tem que mudar É bom mudar De vez em quando Não lembro Fui colocando bugs Pra você Coloque as duas Vãozinhas pro lado Vai Vai Quanto tempo a Zelda Consegue latir sem parar Quanto tempo? É A Zelda não mede Os negócios que ela entende Do que ele é o Bucks? Mega Drive Mega Genesis Você quer o 1 ou 2? Eu quero o do parque de diversão Não faço ideia Quer testar se é o 1? Quero Ainda não Não sei se é o 1 Ele falou que você tem uma parada latir Voltar Não É um seus botões Partman Essa é o jogo Está Eu tenho o parque de diversão Meu Deus Ah é esse mesmo Esse não é o parque de diversão Tem uma fase De parque de diversão Ainda está show dance Shadow dancer Nem o Marco mudou Nossa Ninguém mudou nada Vocês tem que falar Talvez Não é responsabilidade De vocês não Claro E se falar A gente não acha ruim não Eu tenho Curve Stars Aliens Eu cheguei em uma parte Que não é fácil Mas o jogo é legal Game não desafie O novo é delicinha Eu estou com pregui De pegar as coisas Que faltam Mas consegui zerar Esses dias Eu vi mas não falei Que devia ter onde ir Aquela camisa Pode ser uma vida É mas é difícil De pegar Não é só segurar o pulo E pular e segurar o pulo Não Não Tentei Isso quer dizer É exatamente isso É bom para as vistas Parar um pouquinho Rafa Eu não sei se eu ponho a Zelda Para dentro Ou se eu dou ela O caminhão de lixo Olha o que ele passar Estão fazendo festinha Na praça Festinha na praça É Música Jogando bola Ambiente de música É ambiente de droga Então É isso que ela não gosta Por isso que ela está latindo Bota na caixa E manda para o Brasil Eu olho ela por hoje É o máximo Que você vai aguentar Nossa Que jogo verde Leonardo corre aqui Como assim jogo verde Por causa da grama É o Dinho do Proerd É verde mesmo Mas se a música for rock Só Dorga Só Só Ele absorve o poder dos objetos Ele não vira os objetos Se uma cama elástica tem o poder de ser uma cama elástica O Kirby pega o poder de ser uma cama elástica Um carro Tem o poder de ser um carro O Kirby vai lá e vira o carro Ou pega o poder do carro Tony Jerry é legal E é dois personagens em um só Meu Deus galera Meu Deus galera Steve Universo Tony Jerry Batman E Velma Rob Sponch Sei lá quem mais No jogo Meu Deus Salsicha Velma Descobido Tomar cuidado Que esses trem aqui Mata a gente Qual deles? Ah o trem Ah é outro trem Não tem leite pra virtualizar os memes de M É verdade Tem que fazer o curso O M Eu tô no módulo 2 já Do curso de memes Ah mas o Leonardo também não sei quem é não O Leonardo da dupla Leonardo Não sei do que eles estão falando Eu não entendi nada de jogo verde Leonardo Não entendi nada O jogo verde é esse aí que vocês estão jogando Beleza É super verde Entendi Tá Leonardo Leonardo não entendi Eu mandei todos os personagens lá em cima Pode vir lá Ah não A cobre eles vão em sol Se quiser eu leio um chaco Um chaco Leonardo DiCaprio Ah esse mesmo É que você falou só Leonardo Qual Leonardo? Será o Tartaruga Ninja? Foi a Fê que falou É íntima né É íntima do Leonardo DiCaprio Acho que a gente é íntima também Que acaba com o verde e mata as florestas Ah É porque os Ah tá não É eu entendi Eu não tinha ligado o nome a pessoa Olha só parece que você não é tão boa nesse jogo não Eu nunca disse que eu era boa Só disse que eu gosto Cachorro você é a mais chato do planeta Terra inteira É longe que tá bebendo água né Vem aqui me bota pra cá Volta 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 Zelda Vai latir lá não filho Tá bom de latir Ah que A gente dormia junto Desde os 13 anos Ele lá colado na parede O Léo mesmo O que foi Saroy? Vem cá Bebezinho Você é um bebezinho Boa Por que cair aqui de novo? Eu não sei como sai daqui Em cima dessa tampa Eu morro Ah tá O baixo morre também Você acompanhou ele no dia do primeiro Oscar fi? Eu só não fui porque quebrou o zíper do meu vestido Daí ele foi sozinho Ah Vai cair de novo Por que toda hora você cai meu? Eu só tenho que pular Parado Já era Ah é isso mesmo Ó tem um buraco aí na frente Cuidado você não cair nele Pula Aê Uhul É tetra Consegui gente Eita puta Que inferno Eita aí Onde está aí Ela volta Quê tem Consegui, gente. E pulou para a morte. Gagalhei agora. Acontece, gente. Quem nunca? Você morreu? Você entrou num carro? O carro mata. Mata mesmo, galera. Igor, tamo junto, hein? Tô de boiando. Descansa, Igor, agora. Se você quiser mudar de jogo, é só falar, hein? E morreu. E morreu. Mas você quer jogar um link de DPS? Nossa, não. Ah, é pouquinho. Fica o jogo inteiro. Tava pensando em jogar Pocahontas. Põe aí. Para baixo start, você sai do jogo. Vocês não estão gostando desse? Tão legal. Não, é legal. Seria legal ver mais que a primeira fase também. É o melhor jogo do mundo esse, gente. É as Pocahontas! Achei que ele é de qual console? É do Mega Drive, James. Mas tem para o Super Nintendo também. O Pocahontas é só do Mega. A hora que eu cheguei para assistir a Fran... E o Marco tinha acabado de mostrar o balde de comida que ele ganhou. Achei satisfatório. Balde, não. M, não. Mas continua esse aí. Quero ver mais dele. Tô não, Fran. Almocei e comi meus danetes. Opa! E sim. Quem falou que almoçou e comi o danete? O Wagner. Oi, Ana. Danete, galera. Ele é uma espécie de pudim mole, né? Fala aí. Chocolate. É. É? Bom, eu gosto, pô. Da rede. Da nome. Pronto. Acho que pode considerar um... Por que você pulou na água, mulher? Eu nunca sabia que era água ali. Não tinha... Foi azul, né? Não bacia nada, não. Fumi quase nada. Falei assim, eu não ia ter o prato mal que comeu. Hã? Falei. Esse buraco está sendo o maior inimigo. Marco, mentes iguais, pinhas iguais. Nós cantamos a música do... 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 Do nadador lá junto. Gustavo alguma coisa? Borges. Gustavo Borges. Aquela propaganda ficou divertida, né? Tem mais propagandas daquele jeito. O cara abre a geladeira e é soterrado por uma montanha de danete. Como eu queria uma geladeira dessa? O danete, quando você era criança, dava pra mergulhar nele. Hoje, com duas colheradas, você comeu o danete inteiro, né? Nossa. Fala sério, né? Qual danete é o preferido de vocês, de sabor? O meu é doce de leite. Nossa, é muito bom. Gostoso? E caiu. Cremoso? Agora, perola, perola, perola. Segundo lugar de chocolate branco. Em terceiro lugar de chocolate preto. É, o meu é de doce de leite primeiro. Você é o primeiro de doce de leite? É. Bom demais, né? Danete de doce de leite é incomparável. O chocolate branco é bom também. A gente gosta do tradicional. Nossa, Jessen, deu muita vontade de comer danete. Pois é, Wagner. Obrigado pela vontade de comer danete e eu não ter danete. Eu gosto de danoninho com danete. Nunca comi. Eu nunca comi essa loucura, não. Mas fica azedinho, não? Fica. Parece danete azedor, deve ser. E por que misturar essas duas coisas? Eu não consigo entrar no potinho de danete. Danete, trama da criança gigante. Vai no chocolate. Eu vou no que está mais barato. Igor é miúdo. Eu estou quase saindo de casa para comprar danete. O frio ajuda a quietar o facho. É verdade. Mas tem o iFood para quê, né, Amy? Aí dá as ideias, né? Que legal. Você viu? O quê? Ele bateu na tela. Eu fiquei parada. Também não, Gêmeo. Você era muito cabecido quando criança. Não sei se é danete o que eu falo ali. Parecia um pirulito. Danete é o chandelle. É danete, chandelle. É uma sobremesa gelada. Vou pedir para a mamãe danete. Pede, Jess. Pede. Tem na casa dela? Ou ela vai ter que comprar, coitada? Estou falando isso no passado? Vou pedir para... Ah, tá. Ele falou que era muito cabeçudo. Nossa, que maldade. Fê. Estou falando isso no passado? O que eu falo ali? O que eu falo ali? O Wagner tentou ali... Entrar na fila desapercebido. O Marvin estava ligado. Danete é tipo um chandelle. Mas o que é chandelle? Uma sobremesa de chocolate... Deling. Fijalada. É isso. Tá bom. É, tá bom. Fila? Não. Tem fila. Bora! O que eu falo ali? O que eu falo ali? É, cada um é de uma marca, né, gente? Na verdade, é a mesma coisa. Só que Danete é da Danone. Chandelle é da Chambursic. Eu acho... Caraca, Chambursic. Esse nome... Que não existe mais, eu acho. Eu queria que eles se juntassem e fizessem o Chanete. Ia ser o melhor, melhor sobremesa de chocolate do mundo. De chandelle é o Danete que era mais barato. Exatamente. O chandelle era mais barato? É, o Danete era o original, entendeu? Caraca, eu achava o chandelle gostosão. O Danete se bateu na pele e falou, bora, Fran. Eu ouvi, né? Danete, velho. É igual, tinha o Danoninho e o... Como que era o da Chambursic? Chamito. Não. Chambinho, eu acho. Chambinho, é. Chambinho. Chambinho era o Yakult, Dano. É. O Danoninho era mais caro. Ah lá, o Chambinho era mais barato que o Danoninho também. É. Chambinho era o Yakult, né? Pode crer. Ah, gente, eu vou pra Pocahontas. Pra baixo Start. Procura pra baixo, aperta Start. Agora dá exit. Um A. Vai lá em exit. Agora dá um B, por favor. Tá? É na letra P. A. Escolhe Pocahontas, aperta o A. E pra pro lado direito. Europa ou Estados Unidos? Estados Unidos. Tem que mudar o jogo. Você pode mudar pra mim? Pô, Edu. E eu mudo aqui. Ele tava lançando um cocô pra trás? Não sei. Tava. Chandelle ainda tem. É da Nestlé. Ah, é. Não é mais da Xambursi. A Nestlé comprou a Xambursi. Não tem da Nath, mas tem da Noninho. A mamãe sempre compra pra mim. Ô. Igor, é tipo picolé da Iopa e da Kibom. Entendi. Emílio tava lançando... Ah, tá. Xambursi é o cara que manda chamar na música. Avisa o Xambursi que tem da Noninho. A vontade. Vai ficar legal. Xambursi. Ô, gente. O Marco da 5ª série mandou perguntar pra vocês se vocês gostam de da Noninho. Marcelinho deliberadamente tossiu pra atrapalhar a minha piada. Você quer? Você quer irmã ou Jesse? Foi ofensivo com quem não tem mamãe próxima pra comprar da Noninho. É verdade. Foi insensível mesmo. Ah, mesmo. E o namão inocente é dizer que gosta. Apaga, moda. Desapaga. Gente, esse jogo é muito legal, tá? Quem não jogou, recomendo. Esse jogo é bonitinho mesmo. Só que ele tem um controle ruim da porra, né? Eu esperei alguém responder porque eu não tinha pego a piada. Ai, galerinha. Como são inocentes, né? Não tem. Parece o quê? Sim. Ou abre paredes. Qualquer um dos dois que estiver no controle ali, você pode apertar. Restart. Tira essa tela. Aí você virou um mico agora. Com o tempo, galera, ela vai irritando, tá? Ela vai irritando com o tempo. Eu não sei o que é isso. Ô, vim a Fran. Koff, koff, koff. Turcio deliberadamente. Vai estragar o humor. O humor no face. Ai, eu tinha que... Pegar o BI. Mico é o que ele tá? Venha. Venha amigo. Não, não. É amigo não. É Mico. Nada, Marcos, eu não tenho nada na Disney, Rita não, vocês vão ver daqui meia hora se essa merda não tá encalacrada no cérebro Olha o que a Fê falando Bem amigo Não, não, não Sim, olha o que a Fê falando A Fê, nossa, parece os peruanos, é que elas falam de infernidade Total, é aquela soltinha lá Tem alguém que não é treinado na Disney? Aff, cai Eu não sou muito treinado na Disney não, galera Meio ruim de Disney Tô sendo sincero, só Me banho não Oh, pega cadinho Ajuda Esse viadinho claramente não tá pronto pra viver sozinho na natureza selvagem Não Então isso se chama seleção natural, tem que deixar ele preso aí, deixar a natureza fazer o seu papel É, eu acho melhor mesmo É isso É o Mico que pega Só ele que pega, né Não deixa a Amy saber as coisas que você falou sobre a dona Disney No seu DCC, fica na moita Gente, ele falou mal da Disney Aí ele pega e responde, não, só falei a real Tá parecendo um pokémon que tem umas folhas em cima dos chifres Foi inspirado nesse jogo Salzburg Vamos Ih, eu falei de seu Walter também Credo, vocês são gente ruim Não, mas aí o Walt Disney realmente tem coisa ruim pra falar dele pra caramba, né Aí não é nem É até mais fácil É até nazista ele era Ela só fez assim, gente É isso, viu O viadinho ia ficar ali O resto da vida Ela só Tem, o Walt tem que falar mal Agora eu corro Nossa, que super poder, hein Alguma coisa pra falar, Marco? Pera aí Vou pegar meus slides Esse tipo de piada não é engraçada não, Rafa Obrigado Obrigado, Amy Você corre na vida real, Marco? É um super poder, sim Pois é Eu corro, eu corro Mas quantos segundos e quantos metros? Nós estamos falando Quantos centímetros, gente? Oh, que pecadinho Tem um bebê aqui agora No meu colo, gente Colocou a cabeça no Bebezinho Meu Deus, que tragédia, cara Conta como que isso vai acontecer Meu Deus do céu, hein O que? Uma pedra aqui, ó É isso, cara Meu Deus Meu Deus Cadê? 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 Vamos mostrar as cachorras? Vamos Atrapalhar um pouquinho Pausei Você vai mostrar? Vou mostrar Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Perta o botão Mostrar as cachorras Comeradogs? É Deixa eu Ver aqui na live Ela tá Meio de ponta cabeça Aí Caorinha Ela está sendo muito brava, gente Ela é muito brava Rainha Rainha Tá Tietinho É, acho que é uma berry Mas acho que não é fruta de verdade Não Não é nenhuma fruta É tipo Qualquer fruta Zelda é equilibrista, gente Vocês não sabiam Mas ela equilibra coisas na cabeça Saori quer pegar Que é isso, senoca? Você tava com o brinquedo na cabeça Saori disse pra Zelda É, agora ela tá quieta, filho Olha lá, o outro sentou lá na porta Vem aqui, Saorinha Vem aqui, Saori Vem pra cá Vem aqui, Saori Vem aqui, vamo Vamo lá Faz, faz pra galera, vim Elas estão chamando Pra ir lá Ela tá na hora ainda Não quer se misturar com essa jantara Nunca tinha visto ela Você, Rafael Ela não se mexe Fica lá quietinha Com o bagulho na cabeça Ela fica, Jamerson O barco coloca todas as coisas Na cabeça dela Controle e rebota a TV Ele coloca o controle Coloca Um monte de coisa Ela fica lá quietinha Até acostumou Em couro, meninas A Saori não uiva A Saori não uiva Fazendo A cara do Zelda Faz em runs De 15 O que é que você Junto com o uiva Conhece Agora elas vão latir Tá bom, né? Tá bom Tá bom de ui Pronto Coloca o copo e ela parada Equilibrando a coquinha Nossa, cachorra maluca As orelhinhas brancas da saora É o que quebra meu coração É bonitinho esse A saorinha tá ficando velha E essa música de fundo do Pocahontas Combinou com o momento Surpresa e surpresa do Igor Acabou de chegar, amigas Fotos Fotos no grupo Uma é Saori E a outra é Saori Não Não, a outra é Zelda Zelda Saori e Zelda Outra coisa que a Zelda faz, Janice Você coloca o pé embaixo da barriga dela Assim, ó E ela fica indefinidamente parada Paralisada Enquanto você tacou o pé na barriga dela Como se ela não conseguisse Como se ela não conseguisse isso daí Como se ela tivesse imóvel Tivesse presa Eu não lembro como que é essa parte, gente Tô lembro Ai, eu tô presa Eu não tô conseguindo Não, sobe aí Sobe aí Tem que passar e dar um pulo Passar correndo e dar um pulo pra lá Ah, correndo Tá certo Só passar correndo nem precisa pular É Vai, segura É isso Obrigada Tem que ir descendo Pronto, gente Cheguei Cheguei Estou no paraíso Ah, esse daqui muda também o R Por isso que eu tô apertando sem querer É, não aperte ele não É, é o jeito que eu tava segurando Esse jogo não tem controle Tem suporte a controle Pronto, gente Me dá sua alma agora Porque, né Eu tirei uma pedra do lugar Me dê sua alma Cara O Ancinei transformou a Pocahontas no Shang Tsung Me dá sua alma É o Shang Tsung no Pocahontas Tem que dar aquele mergulhão aí Não tem? Não, não é isso não Falei não porque eu fiz errado Mas o Mico não tem que passar aí não, eu acho É a Pocahontas É a Pocahontas se mergulhar mesmo Ela Você matou o Guaxininho Eu não sei se é isso, tá? Não é isso Que bonita a Pocahontas, né? Sempre achei ela uma das princesas mais... É a Pocahontas e a Pocahontras, né? Tá nadando com ela? É a Pocahontas É meu bem Os animais não estão prontos para a vida selvagem Mandei no grupo Deixa eu ver Não seria nada para a esquerda Quero ver Que louco, velho Olha... Vira ela lá É Chico Rape? É? Já, é só para deixar aí vocês com vontade Eu estou comendo tapioca caseira Olha... Figo tudo sobre café Me senti representado Caraca, essa do Robocop ficou muito foda Claro, Craves Foto da tapioca Olha aí Eita, Gé É leite condensado isso? Aceito muito, hein? Eu sou burra, né? Acho que tem que dar a volta Acho que é lá em cima e pular É isso Safado na nossa foto Achei muito foda Os presentes do Igor, hein? Sim, sim Bastante leite condensado Não é só leite condensado É bastante Tem que pular, meu irmão Isso para pendurar e subir Não, não Aí, para aí Volta Pois Precisa passar correndo para lá Voltar aquele caminho Boa tarde, Vivi Boa tarde, Vivi Mas às vezes a tapioca é salgada, hein? Eu como bastante aqui em casa Tapioca salgada Aí ela tem manteiga Em vez de leite condensado A gente só come salgada, na verdade Não, a gente come doce de vez em quando De banana Muito pouco É Mas mais difícil Mas já comemos com leite condensado Ixi, Vivi chegou Para o que eu disse Para a tapioca Minha mãe fazia tapioca E nunca me dava Porque fala que era ruim Ué? É, mas Não sei saber se é ruim Se você não provar Você que tem que saber, ué Ah, me mandou Olha o Meta Knight E aí me mandou umas roupinhas baseadas em curvy Aqui no All Cross Nossa Que coisa linda De manhã comi tapioca Com um charque e queijo Espera aí Nossa, mas de manhã já charque? Aí me falou Era para ela comer tudo sozinha, rapaz Ah, delícia A tapioca é gostosa Eu prefiro a tapioca Quando ela está peneiradinha É mais gostosa Mas como as duas também Eu prefiro Eu não Assim com De manhã Eu prefiro só com Queijinho Queijo Requeijão Requeijão É Coisinha mais leve Mas acho que isso é questão de costume É Não, é que eu digo De manhã Eu não gosto de comer coisa muito pesada Depois de experimentar as brusinhas O que está rolando? Tapioca de charque Beijo e leite condensado? Não entendi Não Uma coisa de cada vez Mistura-se tudo na tapioca, não É... Charque que só pede poucos custos Comeria? Comeria Dark é leve KKK mesmo, né Vivi? É KKK Queijo leve Só a palavra KK Só isso que é leve Você acabou de manjar De almoçar um pratão Que sossega É leve, minha gente É Você carregar ele com a mão Assim é levinho Você consegue Não, é super normal Ué, normal pode ser Mas leve Não é Quando eu falei De repente pra ela é Porque é costume essas coisas É É que carne não é leve Carne é um negócio pesado Pra poder digerir, né Carne de manhã Eu acho Carne de maneira geral É mais pesada pra digerir Com exceção de frango Algumas coisas mais fáceis É Mais carne processada Mas a carne Ela é pesada Pro seu corpo Quando eu falei Mas eles faziam Uma tapioca Misturando queijo Prato com mussarela Que Eu Ami Nunca comi nada Tão delicioso Vamos Você ainda almoça Depois É igual aquele costume americano De comer bacon e ovo De manhã Nossa cara Mas né Um negócio que eu acho Tem que pular Um negócio que eu acho Super pesado A música é muito alta Do jogo Vocês falaram Acho que tá boa Cuscuz com charque Cuscuz com sarsicinha Cuscuz com galinha pisada Cuscuz com calabresa Obrigada Amy É porque eu sei Que essa música é chatinha Eu não quero Que vocês fiquem Chateados Eu gosto de ovos No café da manhã É saudável Comer ovo Mais a clara Mas ovo é saudável O lance é A quantidade de gordura E de sal Que você põe pra fazer o ovo E o Agora o bacon De manhã Aqui não tem jeito Bacon Dá pra eu falar Que é saudável De manhã Inglês Come feijão De manhã Olha que doideira A fila Foi em Brasília Uma vez Ficou no hotel Muito chique Tinha tapioca No café da manhã Quando ela comeu A primeira vez A gente faz tapioca Direto A gente tem um café Da manhã Mais saudável Mas não tem muito Tempo que a gente Come tapioca Não Não é porque Começou uma febre Aqui em Curitiba Agora tudo que é lugar Cada esquina Tem um lugar Que faz tapioca Tapioca e açaí É Tapioca e açaí Aí a gente gostou E começou a fazer em casa Mas o nome da música Está ótimo Estamos ouvindo ela Constantemente Há 55 minutos Não que você esteja contando A pergunta é Vocês estão cantando junto Como que passa daqui Ah tá Lembrei A gente falou que não irrita ela Não me irrita também Mas A gente falou que bacon Não rola É bacon É pesado Faz de ovo com ketchup Chame isso Ai não É um jeito de estragar O ovo bom Esse aí Ketchup Pra mim é só Pra coisas muito pontuais É Um burguinho assim Batata frita É E pedi o Cadê a mensagem Rafael disse Eu como qualquer coisa De manhã Pego de manhã Faz bem pras artérias Ah mas quando eu tinha 11 anos Eu comia qualquer coisa De manhã também Vivi ou Aguarde e confie Ficam todas Entupidinhas É Até abri a letra aqui Pra lembrar É muito bem É Gente A gente também come agora A gente também come agora Aqui em casa Mas não gostamos das gomas prontas Então a gente faz nossa Mas dá trabalho A gente fica com preguiça Então dificilmente a gente faz Então Algumas gomas eu não gosto Eu comprei da Zaelle E eu gostei bastante Mas assim É o meu gosto Curitibana Que Come tapioca Há pouco tempo Zambelli Deus me livre Ah Zaelle Eu não conheço a música Só queria subir A junto Não sei Pão com ovo E ketchup Gosto pão com ovo Jams Aí eu gosto De não fritar o ovo Todo sabe Deixar a gema Um pouquinho mole E fica top E o ketchup Claro que não Ficou mais gostosinho Boa tarde Lady Sur Já bateram em quem Defende milionário Hoje Não bato em ninguém Eu sou uma pessoa Da paz Também A ideia é da ingestão Sem dúvida Tem a ponta O que eu quero Tem muita gente Defendendo O que é gente Deu alguma treta Eu não estou sabendo Não porque não encontrei Nenhum ainda Fê falando Coisa de gema mole Não tem vez por aqui Jams Meu Deus Jams Jams Tem um suco Jams Tá precisando apurar Um pouco esse paladar Aí tá De ketchup É Gema dura De ovo Não dá não Eu bato Com o martelo Do banco Sai de casa Pra isso não O que eu falei Também não gosto De gema mole Ela já falou Não obrigado Acabei de almoçar Eu amo Gema mole Não posso jogar Várias coisas Na cabeça De alguém Pela janela Mas pode jogar É verdade Pode jogar Se passar o cara Na sua casa A frente da sua casa Sapeca Um abajur Na cabeça dele O cozido aqui É 30 minutos Ou mais Só pra garantir Que é isso bebê Mas cozido Eu gosto Da gemadura Também Agora se for frito Gema mole É que gema mole Não se aplica Pra tudo De vez em quando Você come Gema mole De vez em quando Não tem jeito Não O hambúrguo Por exemplo Fica zoado É Você vai comer O hambúrguo Faz aquela sujeira Aquela lambança Não dá nada Coitada galinha Esforçou A clorra A toa Quando A jane Também não gosta De gema mole Rafa E um tópico Mais gostoso Tá tomando leite Com açúcar Queimado Que mamãe fez É gostoso Pra caramba Graças a Clarice Agora como ovos Mexidos Só quero eles Por que graças a Clarice É curioso Também A empolou Passa a receita Do leite Com açúcar Queimado Faz um caramelinho E joga o leite Não é isso? Com açúcar É Eu acho que é Eu faço assim Pelo menos Tem muito segredo Não É só queimar o açúcar Na panela E botar o leite Eu acho É Eu também esqueci Cuidado quando o açúcar Tá fervendo Pra jogar líquido em cima Viu Vé gelado Perigoso Pula Eu só comia sem mexer Mas Clarice Só come mexidos Ah Entendi Ah Não Se for mexer com caramelo Precisa de funções específicas Verdade Caramelo é complicado Ah não Mas é Não é nada Que eu Sempre fiz aqui em casa Pelo menos Que a mãe fazia Não é nada complicado Não É só Não é caramelo É só queimar o açúcar E jogar o leite E misturar mesmo Eu fazia mingau Assim Mingau com Pão Com mais E o Jair Dá ruim pra mim Caramelo parece fácil Mas é difícil Caramelo é difícil Caramelo em si é difícil Mas esse do açúcar Queimado é mais Não é caramelo Eu não sei fazer não Caramelo é só botar açúcar Na panela Gente Tem segredo não O segredo é a panela Eu acho A gente nunca acertou A gente nunca acertou o ponto de ele aqui E foi a feita Não é Aí eu explico Passa Passa É É porque não precisa ser caramelo Entendeu Pro leite É só Tipo Dar uma queimadinha no açúcar Ele já vai ficar com aquele gostinho Aí você mistura o leite Só que eu faço pra começar Dar uma cozinhadinha Não precisa nem ficar dourada É É só pro leite É só pro gostinho ficar Dependendo da panela Da chama Do tempo É verdade De do açúcar Quem falou isso? A Vivi falou Ah é? Eu me complico Pra fazer caramelo também Caramelo Eu não me tomei não A C falou com facilidade Ela já tinha falado isso A gente já fez um pudim Outro dia mostrou a foto Minha mãe também faz com muita facilidade Mas eu realmente não Esquentaram o leite primeiro O Marco falou Que tá ruim se tiver gelado Não É só tomar cuidado Na hora que você for jogar Ele em cima do açúcar Fervendo Eu não lembro M Como que Como que a mãe fazia Tem que esquentar não Pede pra Leide Perguntar pra mãe dela Se tem que esquentar o leite primeiro Fica com um gosto Super Super Docinho já É Parece Calda de caramelo No leite Não é só botar o açúcar refinado Ou cristal na panela Que ele trabalha sozinha Aí pra fazer Tô Ficando manteiga Creme de leite Depois pronto Mas não é Não é tão Trabalha sozinho não Fê É difícil Aqui nunca deu certo É Desse jeito Só colocar no açúcar Espera Mexe O que eu já fiz Foi crocante de amendoim Açúcar e amendoim Eu acho que não precisa não Aqui chama Lá em Minas Chama beijo quente Isso aí Vivi Para de dizer que é fácil gente Já tentei e garanto que não é Pois é Não é fácil É porque as vezes a gente tem facilidade com algumas coisas Igual outro dia eu falando com a Mari Mari Você mesmo formata seu computador Não precisa pedir pra ninguém não É Depois que eu fui pensar o que eu falei Algumas coisas são fáceis Algumas coisas são mais difíceis Então Mas é isso Facilidade que algumas pessoas têm Dificuldade que outras pessoas têm É prática Donniello também faz Faz caramelo Olhando pra outro lugar De costa pra panela Não Já não sei Isso é outra coisa Vou pra isso Já não sei Você é besta demais Eu não vou ler a mensagem de mozão Também Isso é Quase É Outra coisa Ah Trocou as extremidades Eu fui ouvir falar desse beijo esses dias Um dia desse O que eu passo aqui Vem correndo e pula É assim Não Tá de novo Apareceu Eu quero assim É Mas Ainda Estou debatendo comigo mesmo Se eu vou lá no mercado Comprar na rede Vai não Fica com nós O que você diz O rasco grego Aqui é um negócio zoado Tem um monte de carne Um em cima da outra É Pelo menos aqui em Curitiba É Aí a pessoa arranca uns filetes Assim e bota no sanduíche O mercado vai estar cheio mesmo Meu Deus Pocahontas Agarra essa borda aí Mulher Eu achei meio zoado também Vivi Meu Deus O que eu tenho que fazer Para ajudar eles Pegar o passarinho E botar ele no ninho Ai Ele está ali Coitadinho Eu não tinha visto Oh pecadinho Não pegou ele não É só Aperta o A só Eu acho Você não está em cima não Ah meu Deus Agora você está pegando A pequena borda Botou no ninho Já botou já Eu acho Não Aperta só o A Sem fazer para baixo Vai um pouquinho Para trás Para frente Baixo Ae Ae Ah pecadinho Chuta para a água Gente achei nojento Quero um docinho Mas estou com medo De fazer esse leite com açúcar É bom Finagrete e queijo Nossa É só Já falou Quase provo Só porque Todo mundo fala Que era bom Também não comi Um quilo de mortadela Um pão fino Estou para a água Contigo para a água O argumento dela é bom Mas aquilo é exagero demais Também acho O mercado é na frente Da casa dela O mercado é na casa dela É só ela atravessar a rua Se ela truplicar Cai dentro do mercado Se ela truplicar da varanda Ela cai dentro do mercado Mas aí vai machucar Porque é alto É melhor ela truplicar Do terreno A Pocahontas brincando De ping pong Com o pássaro Caiu Peguei a alma do passarinho Peguei Era um pássaro Achei que fosse um peixe Por isso que ela mandou Jogar na água Está bem que não é você Salvando o pássaro Gente O peixinho não nadou Não é Ó que olha O passarinho Agora ela Voa Voa Vai lá Vamos voar E estaremos aqui Obrigada Jess É só você me apoiando Na minha jornada Em busca da doçura Vai Amy Vai então Vai de uma vez Vai lá enfrentar a fila Amy mora dentro do mercado Igual do Masterchef Achei o pão com mortadela Na medida Tanto que com dois Meu Deus Igor Doce faz falta A Amy Fran como o Yoshi Sim Jogar ele pro alto É ótimo Fran Com o passarinho Tadinho Como que salva ele Eu não jogo Mario Então eu não jogo Yoshi Tenho pena Se a Franceninha jogasse Mario No Mario 64 Ela ia jogar o Pinguim do Abismo Galera Vai E para de chorar Seu mercado vizinho é meu cliente Se for pode ir Porque eu preciso receber Se não larga a mão Eu acho que não é mercado grande Não Não sei Não sei Aí voou Olha aí O poder do passarinho Cai Cai com o estilo Que bonito Pão de açúcar Vai agora Pode ser ir lá Ai não era o Yoshi É Pedro James Tô indo então Ah o do Luigi's Mansion Qual que era o do Luigi's Mansion A Lady confundiu com o do Luigi's Mansion Eu não sei qual era É o Toad É o Toad Foi o Toad É a voa É verdade O Toad O Toad foi engraçado 10 reais a taxa de entrega Vale a pena não Não E agora Ela cai igual a Rose Quartz Toad Literalmente 20 passos Conforme com esse novo Wagner Eu gostei da Amy um dia Esse novo Wagner Eu gostei da Amy um dia Contando os passos Pra saber quantos daria Ela contou Eram 20 Eram 20 mesmo É Aqui até o Fitador Você costuma vir O Wagner falou Estão no iFood agora também Nossa Depois de um ano Que todos os supermercados Estão no iFood Demorou pra acabar Né A Pocahontas caindo Como um Adeus Volta meu filho Volta Você não vai conseguir passar Consegue o que? Cadê você? Continua indo Você entrou Entrou no negócio Ah tá Eu não vi o que eu tinha passado Ah e vocês saem lá embaixo Assim não Tem que entrar na esquerda Entra aí Entra na esquerda Você vai sair em outro lugar Nossa eu tenho que ir assim Depois mudar o controle Mesmo sem ver Que eles tem o próprio iFood Assim Eles tem um app deles É isso? Deve ser 20 Passos e a Amy Com esse dilema gigante Mas nada Já tivesse ido Tinha comprado Da NET Tudo mais Comprado um flan Ah gente eu não gosto de sair de casa Nem pra dar 20 Passos não Ah 20 Passos Vai nada M no sistema métrico britânico M métrico do sistema métrico britânico É verdade No ano passado Teve promo de cerveja Tinha um monte de promoção Boa em Brasola Não tem nada Entendi Entendi Tem o James Delivery Ah esse que é o deles Encontrei papis Capaz de ouvir Você ouvir a música Do Pocahontas lá no mercado Vai ouvir Deixa alta a live Põe na varanda A live Deixa bem alta Você vai escutando Ah gente Não quer password Password É o Frija Será que você está morando agora Em outro país Minha chegou Nem sabia que tinha saído É a mãe É Paps Mudou a música gente O que foi Zilda Que loucura galera Fielzona hein 17 pessoas assistindo a live Então obrigado gente Obrigada gente Just Around the Review Pra quem chegou agora Eu não sou a dona deste canal O dono deste canal É o Marco Porque o Bunker é dele É o dono O dono meu é a Twitch Que não tem nada Mas eu estou aqui Porque estamos na live De 13 horas Que foi em conjunto Com o meu canal Você falou quantas horas aí? 13 Aí É Eu estou jogando Um pouquinho aqui Pra ele descansar Logo ele volta Jogarão junto Mas vai demorar Ele vai voltar É logo Não consigo Desgrama Não consegue né Aê Estou arrumando aqui Pra ir ouvindo a live No céu Meu Deus Bunker da Marcianinha Eu estou aqui viu Só avisando Pois é É que você tinha saído Graças aos deuses Mudou dos peruanos Para os bolivianos Estamos quase na metade Olha aí Estamos Mas para Ai Quer que ela case Obrigada Ai que ridículo isso Ela casa com quem ela quer Ela quer Ela quer casar com o moço branco Que está acabando com todo mundo Então É isso que eu ia falar O pai dela sabe das coisas Deixa ela casar Ela que sabe O que ela faz da vida dela A menina está querendo casar Com o colonizador Olha aí Aí Ela pesava É Finalmente um jogo Nesse canal Eu sou mais velha que ele Agora que reparei Que absurdo Só joga coisas novas Nesse canal Adorei Caiu Menino Eu gosto Quando ele cai Ele faz um barulho Sempre Parece que está Fazendo um beatbox Parece que ele está Imitando Um negócio de DJ Vai lá Kika Kika Meu filho Você mexe Ou depois Oh Boca Rontas Né Mas você pôs O negócio é pela metade Minha filha Vai lá Eu quero dar com a Boca Rontas Aí Vai fazer sua parte Achei que ele empurrava O tronco Porra Mas ela tem que subir Não Ele está em cima Ah está Não Ela vai empurrar Eita Como que ele não volta Meu Deus Gente Eu falo Quando ele jogar Horrível Meu Deus Agora vai Caraca Não faz para trás Beleza Só faz para frente Vamos ver Não aperta E já vai para trás Aí Isso Para lá São Palmas Meu Deus Cara O que está acontecendo O que está pulando Desse jeito Acho que é comigo Sobe na raiva É Nossa Essa ajuda Foi Nossa Gente Essa ajuda Foi demais Pocahontas Cuidado Você não se esforça Demais Suca a rua Nele É só ir nadar Para frente Já que ele sabe Nadar para trás Nem nada para frente O que é isso? Tem um pato Na quadra Sei lá Tem uma galera Muito louca Hoje Ambiente de música Ambiente de música Olha eu acho Que o papel do micro Está cumprido Será que a Pocahontas Não vai subir na árvore Não Ela tem um poder Existível Ah é isso mesmo Meu bem Você é esperto Será que é isso? É Pedra Não 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 meu bem É o contrário Nossa Você empurrou mais ainda Coideira É Que só de chegar perto Ela empurra Não tem botão Para ela empurrar Vai comigo Até não Ela precisa A pé daí Calma A dinâmica Que eu mais gosto Gente Em jogos Ela ganhou a habilidade Do esquilo Ganhou Ela conseguiu fazer uma coisa Que um humano faz Do esquilo Não faz as coisas Desse jeito O Pocahontas Minha filha Era sozinha Ela devia ter essa habilidade Deixar a seu Ainda mais Que ela vive na floresta E tal Costumada Ainda mais como nativa americana Não é igual uma criança Que está no apartamento Jogando videogame O dia inteiro Não é Pocahontas Sim Como Realmente Ela sugou a arma dos bichinhos Nadar também Pelo amor de Deus Não sabia nadar A Pocahontas É uma vergonha E chora Zuma E naquele lado Sim Não 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 Sozinho Pula no tronco Aí não anda não Pula no tronco e para Aí Dá um pulo pra esquerda Se hoje é o dia das crianças Ontem eu disse Que criança O dia da criança É o dia da mãe Do pai E das professoras Eu saber nadar Não é passar a vergonha Eu não sei Não tô falando isso Você nasceu Na floresta Na floresta Na floresta Na floresta É de uma frigo Que todo mundo sabe nadar Nesse caso Ainda não seria vergonha Mas um pouco Um pouco mais vergonhoso Tô falando que ela Como nativa americana Né Ela Teria que ter Ter aprendido isso Quando criança Ah A maioria das pessoas Não sabe nadar Vocês perderam o contexto Da frase É que Ela é pouca ronda Gente Ela só anda Em poucos lugares É Pouca ronda Entendeu Olha aí A escola Casalber Não tô entendendo Um pouquinho mais de velocidade Deixa eu ver Não tem nenhuma condição De ser indígena E não saber nadar É exatamente isso É sobre isso Que eu tava falando Isso aí É pra você pular E alavancar E catapultar O Entendeu É Mas pra isso Ele precisa Tá aqui Né Pula É possível Fazer Aquele Tá conseguindo Pega uma distânciazinha Quase Saiu Indígena Moderno Mesmo Os modernos Eles sabem Nadar Vag Andou Perdeu A distância Ai Aff Ai Ai Olha 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 com o pocairão Do lado Dele Boa Eu sei nadar Bem mal Mas eu sei Rafa falou A modernidade Não faz Eles deixem De serem Indígenas Saber nadar Sim É Mas pode ser Pode ter algum Que não vive mais Na tribo E tal E não é mais Ligado aos costumes Não Pode ter mesmo Na cultura Pode ser que não saiba Mas aí Com certeza Vai ser exceção Nossa Catapultou Coitado Já vi um vídeo Muito fofinho Que chama Mineirinhos Sendo alfabetizados Não vi Fica comendo Falar na cozinha Cara A gente tá falando Sobre indígenas Saberem nadar Que live aleatória Eles sabem Qual não é Jess Mas qual live Não é aleatória Qual live Que não é aleatória Quero ver o vídeo Fê Dando o grupo Depois por favor Ou se eu jogar Isso aí no youtube Tá valendo Ou também pode ser As vezes eu me sinto muito folgado Pedindo as coisas Ou vai procurar É A professora do infantil vai chamando os nomes E fazendo chamada oral É assim Fala uma palavra com D A criança Docinho Fala uma palavra com T Tutu de feijão Que esses que estão falando Tudo palavras São comidas Que bonitinho Fala que bonitinho Ah mas esse Eu já vi pessoalmente Essas coisas Ah é A Flaceninha já viveu É muito bom Minha turma preferida De alfabetização Gente Eles não são nem tão Eles não são muito dependentes ainda Eles já são mais independentes Assim E Mas eles ainda são Super carinhosinho E super queridinho Tem que entrar aí comigo Aqui Queria que vocês vissem o sotaque lá De tapsirica É muito bom O que é um sotaque mineiro do interior Vocês iam falar assim Mas o Marco não tem sotaque nenhum Aquela fofinha que se vestiu de chucky Era de qual turma da Flávia? Aquela era bem pequenininha Era do maternal É naquela época Ela tava no Bersário 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 2 Catarina Ela é maravilhosa Ela é muito linda O que é um sotaque que se vestiu de chucky É um professor que faz a chamada com o meme Ele fala o nome do aluno E o aluno responde com o meme É engraçadíssimo Olha aí É a Lady, não é? Esse negócio de gravar vídeo dos alunos e colocar em rede social Dá uns B.O. Galera Pô Só olhando o outro lado Não faço isso de jeito Eu também acho fofinho e tal Mas dá uns B.O. É só não mostrar a criança, né? É, se não mostrar, sem problema E mostrar a criança? Mostrar, prepara Não, ela falou Vou tomar café da tarde, beleza, Rafa Professor, só filma o próprio rosto Ah, tá É, aí sim Tava dói Você vai ter que subir com o Mico também, né? É Ah, tá, ele sobe Correu afogado, pobre coitado Mas assim, você sabe que tem professor que não importa, né? Que filma mesmo as crianças É, filme aí, aí dá B.O. a certeza Isso que o Marco falou Uma vez, lá na escola A gente pegou Professora Ela postou foto nos stories do WhatsApp do aluno Aí Outra professora viu A gente não tinha visto Falou com a gente Olha Infelizmente vou ter que ser chato Vai ter que Não, na verdade não Na verdade ela fez super errado Porque tava nas normas já da escola Ela tava ciente Ela já estava ciente Que ela não podia fazer isso Você não pode postar a foto escrita Eu ainda fui muito gente boa Só onde os pais autorizavam Que era no site da escola Na página da escola Tinha autorização escrita dos pais Só chamei atenção E dei um puxão de orelha Isso mesmo Porque eu podia ter feito coisa pior Exatamente isso aí, Fê Que você falou O que ela falou? É, trabalho no projeto social A gente faz sempre autorização de uso De imagens Para os pais e responsáveis Exatamente A gente fazia também Fazia os pais assinar É uma autorização de uso Eu não acredito que eu morri Eu não salvei Mais criança um tormento Acho que de boa Continua onde você tava É né Esse jogo é fácil Parece uma abobrinha gigante Por caramelo Gente, tem jamelão aqui no mercado Nunca tinha visto Nunca comi jamelão Nunca comi também É bom, gente Quem já comeu É um jamelão, hein Ela acabou de falar Parece uma abobrinha gigante De cor caramelo Aqui o U A gente perguntou Só li a fraga Ah, tá, desculpa E como eu trabalho com comunicação Especializada na ONG Sou eu que puxo a orelha Dos jornalistas Tá mais que certo Eu falo de criança Tem que puxar Não é brinquedo, galera Não é brinquedo Porque o ser humano É doente, principalmente São as crianças Mesmo Diga lá na cor O que que tem Música Ah, você lembra dessa música? Sim Ela é nini, nini A pessoa vai cantando É Mas não queria falar não Foi um clipe bom Pra fazer esse aí Para Para Já não chega os outros Você ajuda Tô, tchau Ai, tá tossindo Nini, nini É Tá tossindo O negócio no chão ali Sim, viu branquinho Deve ser pra Pocahontas Calma, Marvin A Faye falou com ele e falou Vida? Não me falem de vida É educado, Marvin Sua vida é tão boa Nossa, meu querido, só isso Contra o amiguinho Os deram junto o comando O Wagner e você O Marvin deve ser Pra dar umas pisadas também Marvin tá bom humorado Hoje, não queria trabalhar 13 horas É isso Bobo grosseiro, vai beber um WD Vai, amado Por que eu não pulo ali, gente? Acho que não, né? Acho que assim não Não, não pula ali Tem dois túneis que tem que passar de um lado pro outro É Aí, ó Por aí, por aí É naquele túnelzinho ali Como que desse túnel e vai pra lá, meu bem? Eu nunca fui fogo Ó, que loucura Foi tudo pra esquerda? É que trava, às vezes, parece Entende? Tchau Vai O jogo de março é uma informação legal Huntdown tá com 60% de desconto Por 15,90 Mega recomendo aí pra galera Vou pegar ele agora Vou pegar esse preço aí, tá ótimo, Gabo É um beat'em up, mas tem uns outros elementos Oh, Huntdown Ele é bem legal Eu acho que ele tem uns elementos de RPG, né, Gabo? Não tem certeza Shooter, ele é shooter Ele é um running gun, né? Vou pegar ele aqui agora Não estou entendendo Ah Não tem o nome, né? Onde te dá? 15,19 É um minho de soquinho? Parece que é Parece que é, Fê Não, acho que é o minho de tirinho Esse, gente Tirinho Carrinho A própria Não Onde? Ah 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 Legenda por Sônia Ruberti